Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, é o Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje um convidado com muito carbo, com muita elegância. Coloco o aposto antes, não? Não sei, eu vou botar o óculos para parecer mais inteligente, porque hoje é necessário. O aposto tá certo, né? Professor aposto, né? É, aposto. Caralho, o professor Morguege. Nossa, olha aí. Já comecei não cagando na primeira. Arrisquei. Arrisquei agora, hein? Isso aí é conhecimento de Enem. Isso, tu posto. Isso, tu posto. Cara, obrigado, viu, por ter vindo aí. Obrigado pela vossa presença aqui. Eu que agradeço. A gente sempre começa a perguntar, quando alguém te pergunta o que você é na vida, você responde o professor mesmo? Depende do local, porque tem hora que a gente precisa explicar, é muita explicação. Aqui que nós é muito raso. Você fala que é neurocientista, você fala aí. Então, assim, às vezes o professor é estratégico. Então, pode ser aí o que vocês... Mas eu gosto do neurocientista dar um... É, parece... Não é? Fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Mais bonito. Um neurocientista é um doutor? Não, na verdade, não. Você não tem o título de doutor? Porque eu acertei e você errou, né? Você já falou bosta, já. Você pegou, bacana. Já acabou. Obrigado, gente. Não sou doutor e cancela. Você não é doutor? Ah, então... Não que eu não saiba, mas para a nossa audiência e para o DVD, que são bem abaixo... Vamos imaginar que alguém não sabe. São bem abaixo. É... O que seria um neurocientista? Então, assim, a neurociência, ela é uma atividade que a gente vai chamar de uma atividade meio, uma ciência meio. Então, assim, poucas pessoas que se formam em neurociência, elas trabalham lá no laboratório olhando um neurônio. Essa é uma pequena parte de quem estuda neurociência. Então, normalmente, a neurociência, ela vem como uma ciência meio. Então, por exemplo, hoje tem a neuroarquitetura. Então, são arquitetos... Tem isso também? Sim, sim, sim. Rapaz! Mas, cara, apesar de, às vezes, parecer uma coisa meio debochada, mas quando você começa a entender o conceito por trás disso, é incrível. Porque, assim... Os arquitetos, eles fazem o quê? O neuroarquiteto? Então, por exemplo, pensa no arquiteto. Ele entende de projetar prédio, essa coisa toda. Se ele estuda neuroarquitetura e ele começa a entender comportamento humano, ele começa a projetar ambientes que facilitem o comportamento que ele quer. Então, por exemplo, um lugar que ele quer que as pessoas fiquem mais tempo. Um lugar que ele quer que as pessoas fiquem menos tempo. É fácil, é só a cadeira do McDonald's. Exato. Aquilo ali é pra você ficar meia hora e ir embora, no máximo. Isso aí é um exemplo de neuroarquitetura. Então, por exemplo... Nós acertadas e você continua aí. Uma sala de aula que ela é muito escura. Então, você começa a entender os comportamentos... Por exemplo, à noite, a pessoa já trabalhou o dia inteiro, a sala é meio escura. Então, mete um brancão lá, luz branca e tal. Então, entender de comportamento é importante. E aí você tem o neuromarketing. Então, entender como as pessoas se comportam te faz vender melhor pra elas, né? Você tem... Cara, a neurociência, ela se aplica em tudo. Eu tenho uma professora chamada Carla Tchepo, que pra mim é a melhor professora do mundo. Já vi coisa dela. Ela é fantástica, cara. Ela é fantástica. E a Carla Tchepo diz assim, a neurociência só serve onde tem cérebro. Tem gente, tem cérebro, serve pra qualquer segmento. E o segmento que eu atuo é o da neurocomunicação. Então, a minha ideia foi juntar a comunicação, que é uma necessidade humana, se a gente puder dizer assim. Só que a comunicação e a emoção, ela tá muito ligada. Então, se você tá nervoso, você se comunica de um jeito. Se você tá feliz, você se comunica de outro. Então, a junção disso deu a neurocomunicação. E aí a minha formação é em administração de empresas. Aí eu fiz uma pós-graduação em neurociência do comportamento. E tô fazendo um mestrado agora de neurociência e cognição na Federal do ABC. Vai ser mestre, não é doutor ainda, mas... Exato, mas há caminho do doutorado. Vai querer fazer o doutorado. Quer dizer, então, que há salvação pra quem faz administração, então. Exatamente. Porque quando eu escolhi a administração, eu não sabia o que fazer. Mas quem escolhe a administração e sabe o que é da vida? Ninguém. Como todos. E aí você fala... Só que aí quando você faz a pós, você não precisa mais falar da administração, né? Agora o que vale é a pós. Exatamente. Tá, em que momento você ali na faculdade de administração, você falou, Bom, agora eu vou estudar neurociência. Estou me formando como administrador, vou fazer neurociência. É porque se a gente parar pra pensar o seguinte, a administração, o grande problema dela ter esse tipo, ela ser conhecida por essa coisa de quem não sabe muito o que fazer, porque ela é muito ampla, né? Então quando você estuda administração, você pode ir pra área comercial, você pode ir pra área financeira, você pode ir pra área logística, você tem muitas áreas. É que nem a pessoa que estuda RH, recursos humanos, ela pode trabalhar em qualquer lugar. Perfeito. Qualquer empresa, ela manda currículo pra todo mundo. É muito amplo, porque todo mundo precisa... O de administração é mais amplo, porque ele pode trabalhar, se bobear, tem RH. É, exato. De tão amplo que é. A administração passa por tudo. Mentira. Que foi o meu caso. Você quer mais uma DVD? Chega, Magalhães. Os caras estavam falando que você estava no Palmeiras, perguntando se você estava jogando no Palmeiras. Eu estava aquecendo lá, aparentemente. Só gaveta. Então assim, quando eu fui pra área de RH, dentro da administração, então sempre eu trabalhei cuidando dessa coisa de gestão de pessoas, eu comecei a entender que assim, pô, o cara está triste, ele não produz. O cara está alegre, ele produz mais. Tem, às vezes, está nervoso, briga, briga, o nome não se fala, começa a zoar resultado. Tem um lance emocional aqui. Essa coisa de tipo, produção, produção, produção. Se você não respeita a emocionalidade das pessoas, essa coisa assim, ó, quando você chegar aqui, você deixa a sua emoção lá fora. Não existe. Não existe. Não existe. A gente é a gente em qualquer lugar. Se o cara está com o filho internado no hospital, ele vai chegar aqui e falar, não, esquece que o meu filho está no hospital, eu vou produzir pra caramba. Não vai. Diz a pessoa que quando atrasa o relatório, grita com o funcionário dele, provavelmente, né? Exato. A emoção fica lá fora. É, mas ele usa a emoção, exato. Não tem como, cara. Então ali me surgiu a ideia de começar, aí comecei a estudar por conta, assim, fazer cursos livres e tal, e falei, pô, aqui tem um negócio interessante. E aí eu comecei a perceber que tinha outro elemento, além da emoção, a comunicação. Que é o caso clássico da pessoa que sabe muito de uma coisa, mas você põe ela pra falar e ela não consegue. E aí eu passava às vezes umas vergonhas, assim, eu tive uma empresa de prestação de serviços terceirizados, portaria, limpeza, manutenção, né, terceirização de serviços. E aí eu tinha lá, por exemplo, pô, DVD é um cara que sabe tudo de legislação. DVD, ô, o funcionário tem que subir ali no andame. Você fala, artigo oitavo, não sei o que, inciso. Pô, DVD é brabo nisso aí, ele conhece tudo. Aí eu vou lá, o Marcão é o meu cliente. O Marcão me pergunta, como é que sobe no andame? Eu falo, ó, eu sou da área comercial, não sei, mas vou trazer um cara aqui que você vai ver. O cara vai subir nessa mesa aqui. Vou trazer o maior subidor de andame do Brasil. Não, e ele vai dar show na legislação, ele vai falar tudo, porque o cara é da área ali de treinamento e tal. Quando eu chegava com a minha equipe lá, o meu colaborador chegava e não sabia falar. O cara falava, qual que é a lei do andame? Ele falava, não, não, não. Pra você desenrolar com outra pessoa. E o cara não sabia falar, porque o cliente, o medo, é o dono da empresa, o cara falava, pô, meu chefe, meu cliente. E aí o cara entrava num lance de nervosismo ali, que ele travava. É, aquele lance de o meu conhecimento está sendo avaliado agora. Exatamente, exatamente. Só que aí entra na parada, o cara era com medo de ser julgado, ele não falava, ele passava. Tem uma frase do Reinaldo Polito, que é uma das grandes referências aí na oratória, que é, profissional que não sabe se comunicar, passa por incompetente. Passa, ele não é incompetente, mas ele passa. Então assim, se você souber e não souber falar, é como se você não soubesse. É louco que assim, eu dou aula de oratória também, né? Dei aula de oratória, comecei um pouquinho antes da pandemia, eu tinha que dar aula de oratória online. Tipo, vendo postura, e o caramba, online era surreal. Mas o doido que, assim, todo mundo que entrava no curso, eram seis aulas só o curso. Todo mundo que entrava no curso, saía falando absurdamente melhor, e a maior parte passava pelo emocional do que qualquer outra coisa. Não, total. Tipo, era prática, técnica e emocional, sabe? Tipo, da pessoa começar a ter coragem. A gente falava, todo mundo é um orador bom. Só precisa destravar uns negócios ali dentro. Mas todo mundo consegue falar bem se precisar, né? Perfeito. E aí, uma das linhas da neurocomunicação, que foi essa linha que eu criei pra tratar essa relação entre... Pra não ser só oratória e não ser só emocional, porque o que acontecia... Aí, por exemplo, num caso desse, você leva a pessoa num psicólogo. O psicólogo vai entender toda a emocionalidade. Vai resolver as travas, etc. Aí o cara fala, pô, legal. Já entendi, tô aqui, ó. Tô pronto. Como é que eu monto um roteiro? O psicólogo fala, sei lá como é que eu monto um roteiro. Isso não é da psicologia, isso não é do estudo do desenvolvimento humano. Na outra ponta, tá a oratória. Então, a oratória entende, vai te ajudar a gesticulação, tom de voz e tudo. Só que fala assim, só que, pô, minha mãe, quando era criança, ela me xingava. Você fala, isso não é da oratória. Isso é do psicólogo. Então, eu percebi que tinha uma lacuna nesse meio aqui, que é o que eu chamo de neurocomunicação. E aí, cara, quando você pega uma pessoa que se desenvolve, pega todo aquele conhecimento e consegue comunicar, que comunicar é tornar comum, né? Do latim comunicatio, que é tornar comum. Então, comunicar basicamente é, tá aqui e agora vocês sabem. Eu sei, vocês sabem agora. Vocês sabem e agora eu sei. Então, a gente troca. Isso é comunicação. E aí, eu comecei a colocar isso dentro da empresa. Com essa galera que não sabia falar. Eu falo, cara, esse cara é tão bom, mas o fato dele não saber falar vai deixar ele sempre de auxiliar. Mas eu sei que o cara é bom, porque quando eu falo pra ele, senta naquele computador e faz uma planilha... Quando eu preciso, é ele que resolve os B.O., né? É o cara que resolve os B.O. Menina no RH, cara, umas meninas boas pra caramba, conhecia tudo. Mas na hora eu chegava no cliente e desesperava. Porque é o que o DVD falou, da questão de ser julgado, de estar colocando o conhecimento em risco. Só que assim, a gente não sabe tudo. Eu, pá, cara, eu estudo três horas de neurociência todo dia. Eu chego em aula do mestrado, o professor traz um assunto que você fala, cara, eu nunca ouvi na minha existência falar disso. Um cara que estuda três horas por dia, nunca ouvi falar. Porque é um tema muito amplo, tem muita coisa. Então a ideia é transformar esse conhecimento em comunicação. E é impressionante, o cara que domina a comunicação, que muitas vezes ele fala, e às vezes ele fala os maiores absurdos, os maiores bestias, mas ele fala com um conhecimento daquilo. Você acha que o cara tá coberto de razão e ele tá ali só engambelando. O negócio é errar com propriedade. É errar, vai falar com convicção. Já que vai errar. É com convicção. Então é exatamente isso. Eu sempre falo que tem assim, imagina que tem duas colunas. Teu conhecimento técnico, se você fosse fazer uma prova dessa área ali, sentar e fazer uma prova, de zero a dez, você dá uma nota pro teu conhecimento técnico. E a outra coluna é de zero a dez, quanto você consegue expressar esse conhecimento. Se for abaixo, então o ideal é que seja equilibrado. Se a comunicação for abaixo, você tá sendo subutilizado. Quer dizer, você sabe, mas você não expressa. Então é como se você não soubesse. Se eu souber pra mim e eu não souber falar, não serve pra nada. Só que tem um outro lado. O cara que sabe comunicar mais do que ele conhece. Exemplo clássico. Já pra cancelamento, já começa agora. Político, cara. O cara chega lá e fala assim, 328 leitos. E não sei o que. Você fala, esse cara é brabo. É o cara que vai em cidade do interior, cidade sem muito conhecimento, assim. E usa e abusa de termos que ninguém faz ideia do que ele tá falando. O Dorico Paraguaçu, né, meu bem? Vai juntando palavras desconexas, mas que soam bonitas quando se juntam, sabe? E o pessoal fica em volta, embasbacado de como ele é culto, como ele tem conhecimento. E não tem porra nenhuma. Ele só domina a arte da comunicação. Tem um político que eu gosto de dar de exemplo, e esse é bom que ninguém defende. Esse é legal. Que é o Temer. Cara, o Michel Temer, se você vai olhar o currículo, a forma com que ele fala, aquelas mesóclises, né? Ah, quem usa mesóclises? Teloe e tal. Você fala, mano, o cara é bom, velho. Não entendi um... Eu não sei do que ele tava falando. De tudo que ele falou, só entendi. Ele pediu na pastilha. O resto, eu não entendi nada. É, então assim, é igual quando a gente olha aquelas sessões do STF. Cara, parece que o cara tá falando em outro idioma, assim. Você não entende nada. E parece que a coisa é feita para não ser entendida. Então você elitiza a comunicação. Ninguém compreende. E aqui a gente não tá falando assim, ah, pessoa, coitadinha, analfabeto. Não, a gente tá falando de pessoas cultas na sociedade. Que senta lá. Eu, às vezes, eu atendo alunos e alunas que são advogados, contadores. E eu falo pra eles assim, ó. É lindo você falando latim. Data vene, aquela coisa assim. Com outro advogado. Com nós. Você fala, ganhamos e perdemos. Tá bom. Ganhou mil. Cara, o advogado te liga e fala assim, cara, a sucumbência foi jurisprudente. Você fala, tá, mas a polícia vai me prender ou eu tenho que buscar um dinheiro? Sobe e fala, azedou ou não. Exato. Então assim, perdeu mil. Eu vi um vídeo maravilhoso, exatamente sobre isso. Que é um advogado explicando pro cliente dele a sentença do juiz. E ele pega a sentença do juiz e ele lê primeiro, cheio de termos, tudo. E você vê que é um senhor simplório. E aí o advogado pega e começa a usar exemplos práticos da vida daquela pessoa. O que o juiz tá querendo dizer aqui é isso, 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 assim, assim, assim. Explica de um jeito, cara, que qualquer um entende. Aí ele pergunta, o senhor concorda com isso? Ah não, assim, eu concordo, sabe? Cara, é tão simples. Exato. Ele fez a tradução do que o juiz tava falando. E é um negócio tão simples. E isso deveria todo mundo fazer dessa forma. Exato. E aí onde a gente chega e ouve, por exemplo, você senta com um adolescente na sala de aula e o adolescente fala, filosofia é chato, história é chato. Esse final de semana eu fui pra Paraty e eu cheguei na casa lá, tinha uma mesa, assim, com um livro, assim, né? E tinha um livro da história da Anne Frank em... Não é cartoon? Mangá. Não era mangá, nem quadrinhos, vai. Eu não sei. O nome técnico. Então, em quadrinhos. História em quadrinhos da Anne Frank. Um livro bitelo, mas era a história contada em quadrinhos. Eu tenho uma enteada de 13 anos. Cara, a menina leu o livro em dois dias. E no carro ela veio trocando ideia, ela veio me perguntando, mas por que que tinha nazismo? Não sei nem se pode falar, derruba live, né? Essas palavras é uma merda. Mas assim, por que que aconteceu isso? Por que que matava? Por que que acontecia tal? E aí, aquilo ali despertou nela uma curiosidade. Eu fiquei uma hora e meia falando pra ela sobre Segunda Guerra Mundial. E falei pra ela assim, isso aqui é história. Sabe aquela história que você fala que é chato na escola? Porque fica Mesopotâmia, a Mesopotâmia... Puta, Mesopotâmia, velho. Agora, se você fala... E assim, é importante aprender. Só que eu vejo que às vezes o ensino, e aí entra a comunicação, ele tem que acontecer de trás pra frente. Então, primeiro assim, você já percebeu que tem assalto aqui na rua? Ah, tem assalto na rua. Por que que tem assalto aqui? Ah, porque tem uma condição social. As pessoas, às vezes, tem uma comunidade ali, que às vezes os caras veem e tal. Ah, mas por que que tem comunidade ali? Pô, porque aquelas pessoas não tiveram oportunidade. Daqui você vai abrindo. Do micro você vai pro mar. Aí você chega na Mesopotâmia. Você fala assim, aprender a tocar instrumento. Cara, pega uma pessoa que quer aprender a tocar instrumento e ensina ela a tocar uma música. Eu tava com a Mayara conversando aqui, né? Mayara tá atrás dos bastidores ali. A gente tava falando que quando o Ramones fez sucesso, se lançou, os Ramones eram totalmente underground. E eles vieram pra quebrar aquela linha do Pink Floyd, do Yes, que eram aquelas músicas extremamente bem produzidas, né? Mega complexas. Então os caras falaram, vamos quebrar isso. Fazer uma música com três notas. Like, surfing bird, o cara fica no mi, lá. Tocando. Então quando uma pessoa chega pra aprender a tocar um instrumento e se ensina ela a tocar uma música, ela nem sabe que é mi, que é sustenido. Ela nem sabe nada. Quando ela toca, aquilo dá uma empolgação. Aí a neurociência sobe dopamina, dá aquela motivação. Eu falo, cara, eu sei tocar uma música. Aí você fala, ó, essa que você toca... Exatamente. Dá pra tocar outra. Dá pra tocar outra. Três notas você toca 90% da Legião Urbana. Por isso que tem o chatão de Luau tocando Legião Urbana, né? Porque você aprende três notas e tal. É que hoje em dia não funciona mais, mano. Pra cara jovem, ser rebote de violeiro de Luau era a melhor coisa do universo. Não, você ia na escola. Qualquer dia na escola tinha alguém sentado na escada com uma rodinha. E esse cara tinha que ser o seu melhor amigo. Exato. Porque o violeiro não dá conta de pegar todo mundo que quer pegar ele, entendeu? Tem que ter um rebote. Até porque ele tem que estar tocando pra se criar o clima pra galera. Exatamente. E aí quem faz o tal? Ele é o trabalhador ali, né? O manejo. E aí quando você... Você entendeu isso aqui? Isso aqui chama... Isso aqui chama... Eu parei de aprender a tocar violão porque tentaram me ensinar pestana na primeira aula. É, exatamente. Aí eu não conseguia fazer. Desânimo. Desânimo. Eu nunca mais encostei no violão. Você chega lá e fala assim, cara, você vai fazer um instrumento? O que você pensa? Quero tocar. Ninguém vai fazer um instrumento assim, ah, eu quero aprender... Sei lá. Ninguém é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas vão assim, cara, eu quero aprender a tocar uma música. Fazer um show, tocar na minha casa, fazer uma serenata, sei lá. Eu quero não ser xingado tocando uma música, né? Eu quero tocar. Aí você chega lá, você fala assim, tá, mas agora é partitura, é não sei o quê, não sei... Mas quando que sai a música? Não, você tem que estudar isso aqui seis meses. Pronto, já não quer. Adolescente, então, pior ainda. Eu sempre gostei de boxe, né? Meu pai foi um cara que quis ser boxeador. Meu pai era pedreiro, então ele gostava de dar umas porradas, carregar massa, aquela coisa. Meu pai sempre foi um entusiasta de boxe. E eu era aquele moleque, ficava até cinco da manhã pra ver o Tyson, que lutava trinta segundos. Eu esperava cinco horas pra ver trinta segundos, época triste, barra feliz. Tarde lá, quebrava e tal. Aí eu falei, cara, um dia, assim, eu falei, eu preciso fazer um exercício físico, tô meio parado e tal. Uma escola de boxe na frente de casa. Ah, vou lá fazer. Fui lá, pôs a faixinha, luvinha, né? Falei, vou lutar boxe. Cheguei lá, mano, duzentos abdominal e não sei o quê. E pula, e dá volta na rua, e não sei o quê. Mas que hora é que é o boxe mesmo, não? Não, três meses, querido. Então, cara, é você desanima, né? Então eu vejo que o método de aprendizado, ele precisa ser feito uma engenharia reversa nisso daí. A pessoa vai aprendendo, e aí agora fala, sabe isso aí que você fez, essa nota que você tocou? Isso chama mi. Lembra lá? Dó, ré, mi? Isso chama mi. Se ela é pra cá, ela é sustenida. Se ela é pra cá, ela é, como que é a outra? É sustenido e bemol. Então, assim, pra lá é um, não é um. Olha pra nós. Olha pra nós. Entende? Aí você vai escalonando aquela ideia. Pessoal, eu aprendi sobre idade média, feudo, essas coisas. Uma professora deu pra gente, é, os, tipo, umas impressões pra montar um castelo, pra montar um cabaré. Um cabaré não, uma taberna. Um cabaré. É, mas é a taberna, mas é a taberna, é o cabaré. Não deixa de ser um cabaré. É o cabaré. É, exato. A taberna, aí a igreja, aí, tipo, aí ela falou, ó, cada um vai fazer uma maquete montando, cola na canção e monta. E aí, tipo, ela deu, tipo, também os bonequinhos que tinham os guerreiros, os camponeses e tal. Cada um armou o teu. Aí ela chegava grupo por grupo e falava assim, tá, você é o suzerano. Como é que você ganha dinheiro aqui? Como é que você faz ganhar dinheiro? Aí você fala assim, ah, dá pra cobrar isso aqui. Aí ela falou assim, então, isso era tal coisa, isso era tal, agora eu não lembro mais, né? Mas é um imposto. Esse aqui era tal imposto que eles cobravam. Ah, essa terra que tá sobrando, tá vendo? Ó, essa aqui o cara pode usar. Era tal, a gente vendo. Aí depois ela colocava, tipo, os feudos pra meio que conversarem entre si. Aí ficavam os feudos cada um no seu canto na sala. Ah, o que você quer fazer? Ah, eu quero conversar com aquele feudo ali. Aí você é com seus bonequinhos. Ah, o que você quer fazer? Eu quero oferecer algodão pra trocar por... Ah, então isso aconteceu tal jeito, tal, 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 tal. Ó, cara, a gente aprendeu sobre idade média de um jeito que eu falei assim, cara... E olha quantos anos faz isso e você tá trazendo hoje aqui porque isso tá na tua memória viva. Então é... A gente precisa... Então tem que rolar uma adaptação do negócio. Então se você pega um livro da Anne Frank e dá na mão de um adolescente e fala, lê isso aqui que é legal, não funciona. Aí, por exemplo, ela leu. Aquilo já inspirou. Ela falou assim, pô, é legal. Isso aqui é interessante do jeito que ela aprendeu, do jeito que foi adaptado pra aquela idade. Agora ela já quer saber por que que mataram a Anne Frank. Só porque ela era judia? Mas por que que matavam os judeus? E por que isso? E por que que aquilo? Mas como começou? Como terminou? Cara, aí ela vai abrindo e expandindo isso. Porque assim, biologia é lindo. Você entender o processo. Geografia é maravilhoso, história. Só que dá pra ensinar legal e dá pra ensinar chato. Correto. Música e qualquer outra coisa. É a mesma coisa da literatura. Exato. Toda uma geração pegou um ranço de literatura porque era imposto que você tinha... Pro negócio chamado lista obrigatória. Você tinha que ler. Você tinha que ler e no final do mês você tinha que apresentar um resumo daquele livro. E na boa, né? Vamos lá. Primo Basílio. Não é. Macunaíma. O Curtiço. É, o Curtiço. Memórias... Não é livro pra adolescente. Exato. É livro pra... Depois de adulto, você lê e você fala assim, caralho, que livrasse, hein? É. Quando você é criança, só te gera ódio. Exatamente. E não entendimento sobre a maioria das coisas que estão ali. Você não entende nem as camadas. Além de tudo, é uma leitura pobre, né? Que você não consegue entender tudo que tem ali dentro e tal. Eu li o Curtiço e eu falei, legal. Porque é preciso o aprendizado, quando ele é... Ele é... Vou tentar usar a comunicação aqui, né? Tentar me fazer entender. Quando o aprendizado é secundário, então você tá ali divertindo. Pô, tá legal. A lutinha dos feudos. E ainda tá aprendendo? Pô, é o melhor dos mundos. Porque você fala assim, cara, agora é aula de que a gente brinca de idade média. E ali você tá tendo um... A gente vai brincar, vamos ter os bonecos. Juta quem que foi a professora escolhida na formatura de todo mundo. É, mas é isso, cara. Então, assim, essa questão... Aí você vê o tanto que na nossa vida, às vezes, a gente nem percebe, mas o tanto que tem emocionalidade e o tanto que tem comunicação. Pra professor, pra quem tá trazendo... E eu sempre digo, né, cara, a profissão do futuro é professor. Porque a internet permitiu que os professores fossem professores do mundo todo. Então hoje você pode dar aula pra um milhão, dois milhão, dez milhões de pessoas. Hoje você entra no YouTube, o Tommy Ayome, guitarrista do Black Sabbath, dá aula de ensinar a tocar guitarra. Você faz curso de guitarra com o Tommy Ayome, cara. Tem um cara que dá aula de matemática no sul, não sei se é Paraná ou Santa Catarina, que ele dá aula, tipo, de fração com um monte de pote de sorvete na mesa. Aí as pessoas vêm pegando o sorvete e ele vai explicando. Vamos lá, o que você pegou agora? Vamos ver. Aí ele vai mostrando as equações. Cara, imagina isso, velho. É. Como é que você não aprende um negócio desse, cara? É uma parte de três. Exato. Eu divido em três e você pegou uma parte. Ele vai fazendo, tipo, um conto de fração. Aí outro dia ele entra de... Sei lá, tipo, entra com farinha e tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, hein, gente. De trigo. Não é esse tipo de farinha que vocês estão pensando. É de trigo. E aí faz outro... Sabe, tipo, ele vai ensinando de outros jeitos. Cara, é muito legal, velho. E essa criatividade... Por isso que vem aquela coisa assim. Ah, a inteligência artificial vai substituir o professor, por exemplo. Esse que dá matéria copia da apostila, com certeza. Porque hoje o chat GPT te ensina. Sim. Você senta lá. É. Cara, esses dias eu tava lendo sobre formação de neurônio. Uma coisa bem burocrática, assim, né? Ações, dendritos e tal. E aí eu escrevi no chat GPT, assim, me veio uma ideia. Aí eu coloquei, como eu explico a estrutura de um neurônio pra uma criança de 5 anos? E lá ele me dava... Cara, é assustador. Imagina que é um rabinho. Imagina que é uma pecinha. Imagina isso e tal. É assustador. É assustador. Então, assim, esse professor que fala assim, ah, eu tô indo pra escola só pra passar matéria, vai acabar. Porque a inteligência artificial vai fazer isso. Tudo que é programado, né? Tudo que você fala assim, ó, eu vou te dar uma programação, eu aperto o play e você faz uma sequência de dados. A máquina faz isso muito melhor que a gente em qualquer aspecto. É igual fazer um cálculo. Calculador, você põe 428 vezes 322, apertou, um milésimo de segundo tá feito. Então, a gente não dá pra brigar com a calculadora. Só que o que a calculadora não consegue fazer é que eu... Eu saber que número imputar. É o gato. Eu botar regra de 3 num negócio que não tem como botar regra de 3 e chegar aproximado. Exatamente. Então, é aí que a coisa muda. Então, o professor, ele vai ter que ter... Esse professor do futuro, esse professor que vai estar nas salas de aula, muitas vezes virtuais e tal, é o professor criativo. É o professor que vai ensinar com... Que é legal, é aprender. Você fala, cara, como é bom. Só que se você esperar que um menino de 12 anos vai chegar um dia e fala assim, nossa, meu sonho é ler Macunaíma. Não vai, cara. Não é... A adolescência tem outro rolê. E é muito aquela coisa, você tem que aprender pra fazer a prova. Você tem que fazer a prova pra passar de ano, passar de ano pra fazer vestibular, passar de vestibular pra entrar na faculdade. Mano, não sei nem o que eu quero. Não, não, não. Não tem que saber. Você tem que ir... Só vai indo, só. A esteira tá rolando, malandro. E você tem que... Então hoje você consegue quebrar isso. Você não tem mais... Antigamente, que eu tô falando, há 20 anos, ontem, era engenheiro, médico e advogado. Era o que tinha pra fazer. E os perdidos faziam administração. Era isso, não tinha outro. Os vagabundos publicitados. Hoje, você pega um moleque que joga videogame, joga videogame, cara. Videogame é uma inutilidade com muitas aspas. Ele tem como transformar aquilo numa profissão. Aquilo é rentável em várias formas. Muito rentável. Em várias formas. Muito rentável. Ele pode ser profissional, ele pode ser streamer, ele pode produzir jogo, ele pode ser... Ah, evento. Ele pode criar história de jogo. Exato. Ele pode desenhar. Assim, cara, tem um monte de coisa que ele pode ir num... Então, assim, a treta que eu tenho, que é onde, quando sai o corte, já... Esse aqui, já... A Mayara já separa aí a ponta, o Toretto, já vê quantos minutos tá. E já tira esse aí, que é o que dá treta. Ah, molecada de hoje não serve pra nada. Molecada de hoje não sabe nada. Falava isso da gente também, né? Exatamente. Falava isso da gente. Sempre a geração anterior se acha mais preparada. E a mãe achava que eu ia ser um bosta. É. Não, virei um pouco, mas... É, tá bem errado. É, não é errado a média. Mas, né... O negócio que eu queria perguntar pra você, se você entrou nesse negócio de educação e tal... Tem uma... Tinha uma brisa do Murilugan, que eu acho muito foda, que ele fala muito de criatividade e tal, não sei o que. Ele fala assim, porra, a escola, ela matou, tipo... Vem matando uma geração de pessoas criativas, né? Total. Porque, tipo, chega numa prova, o cara pergunta, tipo... Ah, que cor é o céu? Se a criança botar azul, tá certo. Mas o céu não pode ser cinza alguns dias? Não pode ser laranja? Não pode ser vermelho? Não pode ser vermelho, não pode ser... É. E aí? Sabe? Tipo, você corta completamente o negócio da alternativa aí, da prova, da avaliação. Tipo, como fazer? Como avaliar essa molecada? Ou como fazer com que o aprendizado seja contínuo sem ter prova? Porque, tipo, é um negócio que a gente tá acostumado a vida inteira, né? Eu mesmo fico incomodado, às vezes eu vou dar treinamento, alguma coisa, e falo assim, caramba, não passei uma provinha pra ver se todo mundo entendeu? Então, fica meio que na nossa estrutura isso, né? É, hoje, o grande desafio da educação mundial, o grande desafio, é como avaliar. Essa é a discussão que tá posta nos congressos, nos fóruns, assim, como eu avalio um aluno? Porque você tem a prova tradicional. Só que a prova... Tem um cara chamado Howard Gardner, ele é um professor de Harvard, que ele desenvolveu as nove inteligências. Então, ele entende que, por exemplo, existe a inteligência sinestésica. Imagina um jogador que tá na grande área, é cobrado um escanteio, ele fala, eu tenho que dar três passos, flexionar o meu joelho esse tanto, pular, encontrar o tempo da bola e dar um cabeceio nesse lugar pra acertar o gol. Isso é muita inteligência. É inteligência corporal, chamada inteligência sinestésica. Cara, uma cozinheira que ela põe a mão, assim, no sal, e ela sabe na ponta do dedo o quanto de sal que ela tem que pegar. Nem muito, nem pouco. Isso é inteligência. Sentar um piso no chão, isso é inteligência. Pra caramba. Só que a gente só mede uma das inteligências, que é a chamada lógico-matemática. É a inteligência de alternativa, de não sei o quê, de que cor... Pergunta isso, responde aquilo. Exatamente. Estão tirando filosofia, estão tirando ainda as matérias que se faz pensar, né? Então aí você piora mais isso. O que eu entendo é você abrir várias possibilidades pra aquele aluno que vai mal na lógico-matemática, que tem aquela dificuldade de fazer essa prova versão Enem aí, ele possa recuperar na comunicação, ele possa recuperar na... Por exemplo, uma das inteligências é a inteligência interpessoal. Nós nunca nos vimos na vida, e olha que papo fluido que a gente tá tendo agora. Isso é inteligência interpessoal. Quanto vale isso na escola? Nada. Nada. Na verdade, eu fui punindo a minha vida inteira. Exato. Eu tomava comida de rabo semanalmente. Exato. Por se comunicar muito. Eu falo assim, não, fala demais. O único defeito dele é que ele fala demais. Isso. E a questão que a gente falou já no começo, que é o lance do... A partir do momento que eu estou sendo avaliado, tem pessoas que não desenvolvem bem, não conseguem. Exato. Sabe, e a prova... Você tá sendo avaliado, seu conhecimento... Aí eu te pergunto, ele é ruim ou ele tá nervoso? Exato. O segurar a cartolina, esse cara tem que ser beneficiado também. Também. Entendeu? Também. Consegui segurar a cartolina de qualidade. Teve uma época que eu fiquei meio vagabundo, eu não queria mais fazer as coisas. Eu só apresentava trabalho. Eu também. Eu tive esse... O grupo fazia, aí me dava dois dias antes pra poder ler. Eu era esse cara também, Marcos. Aí eu apresentava o trabalho e aí todo mundo tirava nota. Mas aí eu te pergunto, se você não fizesse isso, quantos... Vamos falar em percentual, quantos poderiam fazer isso? Cara, assim, talvez só você. É, realmente era minoria. O cara fala assim, me dá um tiro, mas não me põe lá na festa apresentada. As pessoas preferiam... Ó, nem precisa vir pra fazer o trabalho. A gente vai fazer, te entrega amanhã. Aliás, o medo de falar em público é uma pesquisa. Eu não vou lembrar de onde agora, mas que tava no curso lá. É maior que medo de morrer, cara. É maior que medo... É mesmo? Você pergunta assim, qual o maior medo que você tem na sua vida? Mais pessoas falando de falar em público do que de morrer. Caramba. Isso é surreal. Porque a sensação da pessoa de falar em público é de morrer. É de quase morrer mesmo. Mas é, né? Porque é o medo da rejeição, né, cara? Cara, nós fomos criados como hominídeos e toda essa evolução da espécie a viver em grupo. Porque você pensa assim, um ser humano na floresta, ele não faz nada, não consegue nada, sozinho. Ser humano sozinho. Tá fudido sozinho. Tipo, vê um leão. Correu, ele corre mais que você. Lutou, ele é mais forte que você. Pulou na água, ele nada melhor. Subiu na árvore, ele sobe na árvore melhor. Como é que faz? Aí eu te pergunto, como é que tem zoológico de leão e o leão não tem zoológico de humano? O que a gente teve que o leão não sabe fazer ou que nenhum bicho da natureza sabe fazer? A nossa capacidade de formar grandes grupos. Porque todo animal tem grupo. Você tem lá um grupo, a manada dos bichos. Tem mais gente do que tinha no grupo dos bichos. Exatamente. Só que o ser humano consegue fazer isso de forma, por exemplo, Ah, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Não tem bicho que tem 12 milhões de bichos ali naquela comunidade. Isso a gente tá falando de São Paulo. A gente fala 8 bilhões, né, nível mundo. E aí a gente entra em coisas assim, por exemplo, A nossa capacidade de inventar. Então, dinheiro. Dinheiro é uma invenção. Se eu pegar esse papel e falar assim, Vende o seu carro pra mim em troca desse papel. Você fala, não. Não, vou fazer o que com esse papel? Agora se eu pego outro papel, Que tem um desenhinho lá, tal, De uma... Como que é lá? Do peixe lá. A garopa, né? A garopa. Grande garopa. Você tem a garopa lá, tá escrito assim. Aquele papel é diferente desse. Porque aquele, eu acredito nele. Papel por papel é a mesma coisa. Só que um eu acredito e o outro não. Então, acreditar naquilo faz eu ter... E aí eu tenho lei. Então, por exemplo, A gente acredita que se estiver andando na rua E ficar uma luzinha vermelha, A gente precisa parar o nosso carro. A própria, só que a gente acredita. Você falando isso, realmente fica muito mais estranho É muito estranho. Do que eu já tinha pensado sobre, realmente. Cara, lei. Lei. Constituição. Constituição. Tipo, é errado... Tudo bem que matar, São coisas assim que é instintivo. A gente não mata uma pessoa Porque é lei. Se fosse liberar, a gente ia sair matando. Não. É uma questão... Mas é aquele negócio, né? Onde tem a placa não pisa na grama É porque estavam pisando pra caralho, né? Exatamente. Então, você mandaram não matar... Na hora que... Tem aquele lance... Deus falou assim, eu falei assim, Gente, na moral, vou mandar as tábuas Porque tá foda, hein? Tem aquele lance do Se tem placa, tem história. Exato. É o que eu ia falar. Você vê umas placas absurdas. E aí, você imagina, uma das placas era Não cobiçais, a mulher do próximo Tava uma talaricagem Tava uma talaricagem desgraçada Nas épocas ali, viu? E é exatamente isso. Então, assim, ó O ser humano foi se criando nesses grupos Só que o grupo Que fazia parte dessa formação Era um grupo muito pequeno Se a gente compara com a população hoje Eram pequenos grupos Se esse grupo não te aceitava Você não tinha o outro grupo Porra, o meu atleta em São Paulo Vou morar em Mauá Que é onde eu moro aqui Vou aqui do lado aqui Beleza Não tinha isso Não tinha outro grupo Se você não fizesse parte desse grupo Você simplesmente tava morto Por quê? Quando você fosse andar pela floresta sozinho O primeiro predador maior que você acabou E aí, a gente tem que lembrar Que o ser humano é bem meia sola, né? Bem malmeno Bem malmeno Não tem... Todo erradinho Todo... Andando todo bipedizinho Todo torto Probleminha de coluna A nossa capacidade Foi de abstração Essa coisa da gente inventar E se é... Por exemplo O... O Cabral Entrou na caravela e fala Mano, eu não sei o que tem lá do outro lado Mas... E se tem uma terra? E se tem ouro? E se tem... Que tinha, né? A abstração deu certo Se tem terra aqui E tem água Tem que ter Por que que não tem terra do outro lado Vamos ver até a gente vai, né? Isso é genial Essa curiosidade, né? De... Exatamente Essa curiosidade Montou tudo Mas por que que eu entrei nessa história? Ser rejeitado Significava morrer Era uma direta Então Se o grupo não me aceita Eu morrerei Hoje em dia A gente não tem mais esse problema Eu não preciso estar nesse grupo Arrumar uma briga nesse grupo Vou pra outro grupo Vou ali Até sozinho Hoje a gente consegue viver muito tranquilamente Então Só que A nossa genética Trouxe essa ideia Que a rejeição É morrer E aí eu sempre faço uma Uma dinâmica assim Em aula Em palestra Que é assim Como que uma pessoa Imagina que uma pessoa Tá com uma arma na cabeça O ladrão fala Vou te matar São seus últimos momentos E tal Como que o corpo da pessoa reage? Como que reage? Treme a perna O que mais? Dá uma travada ali Não é Dá uma travada O sangue vai pras beiras Pra você ficar Você fica se tremendo inteiro A pressão vai lá em cima Boca seca Você fica Uma leve tremedinha Vai ficar meio zonzo Zonzo e tal Aí beleza Aí agora eu pego essas respostas E só troco a pergunta O que que uma pessoa passa Quando ela vai falar em público? A perna treme Mesma coisa Sangue começa Você começa a sentir quente aqui E não sei o que Por quê? Porque o problema Não é falar em público O problema é O que que essas pessoas Pensarão de mim E elas podem me rejeitar Aí teu cérebro pensa É um pouco idiota Você se colocar nesse risco Porque vai que eles te rejeitam Aí vem aquela frase do Chaves, né? É melhor eles acharem Você um idiota E você ficar quieto Do que você falar E eles terem certeza Tá Nossa, isso aí Isso aí podia valer, né? Mesmo As pessoas podiam levar isso Mais a sério Tem muita gente Que te descobre Nossa Como seria bom O mundo seria melhor Então, cara É muito do medo Da rejeição Então o medo Que a gente tem De ser rejeitado Implica no medo De falar em público Então o medo De falar em público No final das contas É um efeito É igual eu ter febre E tomar banho gelado Não resolve Vai baixar a febre ali Um pouquinho Só que se eu não resolvo A causa A febre volta Então, por exemplo A oratória É uma ferramenta Absurdamente Eficaz Incrível Que resolve Como você falou Você coloca ali A pessoa Ensina a técnica Que ela faz Agora, se essa pessoa Ela tem medo Por questões emocionais Ela pode fazer Quantos cursos de oratória Ela quiser Ela não vai conseguir Não vai destravar Não vai destravar Exatamente Então, por exemplo Uma pessoa dá aula Fala Não tem problema ali Tem um nervosismo ali Que ele consegue gerenciar E tá tudo bem Você põe essa pessoa Num curso de oratória Mano, voa Porque aprende o tom Aprende a falar Aprende a organizar Aprende a fazer um roteiro Aprende tudo isso A pessoa que assim Hum Tô inseguro Mas vamos lá Legal Porque você põe num grupo O grupo aceita Se a pessoa erra Não, tudo bem Tem problema que errou Faz de novo É um ambiente seguro Funciona pra caramba Agora tem pessoas Que tem traumas Sim E eu Centenas Pra não falar milhares Talvez Centenas É certeza De pessoas que não conseguiam Falar em público Por causa de traumas Eu atendi um caso uma vez Uma mulher de 65 anos Ela me procurou Falou William, eu quero fazer Um canal no YouTube Eu Não vou falar aqui O segmento que eu não quero expor Né Dela Porque a história é bem pesada Mas ela falou assim Eu quero fazer um canal no YouTube De um tema X Eu trabalho há 30 anos Nesse tema Conheço tudo Só que eu tenho vergonha O fato de eu saber Que alguém tá me vendo Me desespera Me deixa com muito medo Aí beleza Vamos lá Conversar Conversa, conversa Mas na conversa ali Pescando, né Onde que tá Pergunta, pergunta, pergunta Aí cara Ela me contou o seguinte Com 5 anos de idade Ela foi violentada sexualmente Pelo próprio pai Meu Deus 5 anos de idade Coisa horrorosa Quando ela sofreu a violência sexual Ela não sabia Que era uma violência sexual Né Uma criança de 5 anos Não sabia Ela foi contar pra mãe O que tinha acontecido Que ela tava com dor E aquela coisa toda E contou o que aconteceu O que a mãe falou Se você falar disso pra alguém Meu Deus Vão prender o seu pai A gente tá falando de 60 anos atrás Certo E ela era do interior do Brasil Vão prender o seu pai E na cadeia vão matar ele Então você não pode contar isso Pra ninguém Nem pra amigos Nem pra família O que aquela criança fez? O cérebro da criança Ele trabalha num processo De generalização Se você falar pra essa criança Não é pra comer bolacha Ela acha assim Não é pra comer bolacha Nunca, em nenhuma circunstância Bolachas são perigosas Não é pra comer com a mão Não é pra comer nada com a mão Mesmo que é pra comer com a mão Sabe aquela coisa Quando você fala assim Pra criança A criança fala Ah, mas você falou Que não podia Não, filho Não podia aquele dia Numa situação Então a criança Ela tende a generalizar O que aquela criança Então fez? Toda vez que eu quero Expressar algo É melhor eu ficar quieta Porque se eu falo Eu causo problema Pras pessoas que eu amo Ela não queria que o pai dela Morresse E nem acontecesse nada disso Ela só foi entender O que aconteceu Quando já tinha crescido Só dela ter essa reflexão Veja bem Só dela ter essa reflexão Ela falou Eu tô sentindo uma sensação estranha Que eu não tenho medo De fazer vídeo Eu gravo um vídeo agora E posto E inclusive O fez Uhum Então A gente começa a entender Que o que que tá por trás E a ciência Ela sempre vai buscar causa Por que que a pessoa treme? Por que que a pessoa Então assim Ah, a pessoa treme Amarra os braços dela Que ela não vai mais tremer Aí eu tô mexendo no efeito Por que que treme? Por que que tem medo? Por que que tem ansiedade? Aí onde que a gente cai? Família Pai que fala que é burro A mãe que fala que não vai dar nada Você só fala em hora inoportuna Você só fala besteira Toda vez que você abre a boca É só pra falar coisa errada Fala muito Nossa, você não pode falar Tem que falar menos As pessoas não gostam de pessoa Menina que fala muito Menina tem que ser quietinha Comportada Então Ouve isso Ou na escola Trabalho sobre o Rio Amazonas Vai lá na frente Sabe nada do Rio Amazonas Faz ideia de que Onde é Que tamanho Não tem referência Aí vai lá todo inseguro Pra você falar Você é burro Você não sabe apresentar Do Rio Amazonas Não, professor Por favor Eu não sei Zero E chama a mãe A mãe vai lá E sim, tada Virou um puta trauma Uma situação Cara, família e escola Felizmente As famílias tem Agredido menos crianças, né Então se a gente comparar O que apanhava Na década de 90 com hoje É uma evolução E é importante, cara Porque não é assim Que isso não vai resolver nada Senão não tinha crime Na década de 90 Ainda não tinha nada disso E as escolas Vêm se desenvolvendo A escola é outra hoje Muitos professores Que trabalham nesse formato De acolher Mas ainda tem muito professor Que expõe Porque Na nossa época Fumavam na sala Vamos lembrar disso Professor Girafales Exato Professor Girafales E pegava a mãe do aluno Mas, Borghetti Deixa eu fazer uma pergunta Hoje A escola é outra As famílias são outras Por que que hoje O adolescente Parece ser mais fragilizado? Tá Porque É aquilo que a gente falou Eu sou de uma geração Que Pô Eu sou da geração Que conviveu com os traumas Que foi traumatizada Tá É Então é aquele lance Do A Hoje em dia Tem escolas E tem professores Que já identificam A dificuldade de um aluno De falar em público Então ele não vai Falar em público Não força isso Não se força Antigamente na minha escola Na escola Não Tinha a tal da prova oral Que todo mundo Ia ter que falar Todo mundo ia ter Mais do que isso Vai ter esse trabalho Eu quero que fulano apresente Não importa Ia ter que falar Era forçado E Ok Mas hoje É Os adolescentes Eles parecem Muito mais fragilizados Do que Naquela época Você Vê isso também Ou não Tudo é referência A gente tava falando Antes de começar aqui Que assim O que que é perto O que que é longe O que que é grande O que que é pequeno Se eu fosse uma coisa Grande ou pequena Colocando outra do lado Pra comparar Todas as gerações Da história Todas A anterior É mais forte Que a seguinte Porque o mundo Fica mais fácil Então um exemplo Que eu sempre gosto de dar O adolescente Vamos falar Um adolescente De 15 anos hoje Ele não faz ideia Do que é um mundo Sem internet Sabe Tipo ele nasceu Num ambiente Que tinha WhatsApp Não eu tava conversando A nossa geração É a última geração Das duas Que trocou Que viveu os dois mundos Isso Eu tava conversando Mas ninguém viveu os dois mundos Eu tava conversando Esse fim de semana Que já tem jovens Inseridos no mercado De trabalho Que nasceram num mundo Com internet Que já não tem Essa referência Tipo não sabe Não sabe Muito pior do que isso É gente que não sabe Quem foi Jonathan Da nova geração Que é o que mais Me incomoda Entendeu Não sabe o que foi Um é o tchan As pessoas não sabem Cara eu vou falar Se você chegar Numa escola De adolescente Entra a Carla Pérez É uma desconhecida Passa tranquilamente E com a roupa Com a roupa de bolinha Com shortinho e top Os caras Com o jacaré do lado Com o jacaré Por isso que eu falo Que o Sérgio Malandro É uma das figuras Mais maravilhosas Da história Porque o cara Fazendo a mesma coisa Porque ele não muda O ieie E o glu glu E ele tá A molecada conhece O Sérgio Malandro Pode não conhecer a Carla Pérez Mas conhece o Sérgio Malandro Mas assim O exemplo que eu ia dar É o seguinte Então você fala Ah esse moleque Não entende nada Porque tudo é internet E não sabe E eu A minha geração Não A minha geração A gente ia lá E brincava na rua Pergunto pra você Você passou já Algum dia da sua vida Sem energia elétrica? Muito poucos Quando caiu Pontualmente Tipo assim Ah Morava num lugar Que não tinha acesso A luz elétrica Então assim O meu pai O meu pai É um cara que nasceu No interior de São Paulo Na roça Meu pai viu a primeira vez Energia elétrica Uma lâmpada acender Ele tinha 15 anos Para o meu pai Eu sou um puta Nutella Porque eu não sei O que é acender lampião O que é Televisão Fozinha no fogão a lenha Fozinha no fogão a lenha Gás Água encanada Esgoto Não existe Eu nunca vivi um dia Da minha vida Sem esgoto Eu nunca vivi um dia Da minha vida Sem asfalto Sem asfalto Sem água tratada Isso é louco de pensar A casa da minha avó Quando eles mudaram Minha avó Minha tia Minha mãe Tinha que sair de casa Com bota Subia até a rua de cima Que tinha um barro mais batido Para poder pegar o bonde Aí trocava o calçado Para poder trabalhar Para poder trabalhar Então assim Qual que é a referência A nossa geração Quando a gente vai ver Dos nossos pais Puta Nutellaço Então é muito fácil Eu chegar aqui e falar assim Esse moleque não sabe nada Mas quando eu era Não sei o que E no final das contas É a referência Só que por exemplo O meu avô Veio para Para o Brasil Fugir de guerra Então O meu avô também Então meu pai É Nutellinha Você não tinha energia elétrica Mas você não sabe O que é fugir de uma bomba Não sabe Porque os teus amigos Morreram na guerra O bisavô Ficou na guerra Então o que fugiu Nutellinha Sempre a geração da frente É mais fácil Por quê? O mundo Está mais fácil Então é óbvio Que viver hoje É muito mais fácil Que viver há 20 anos atrás Então Sempre vai ser mais fácil E eu falo para a molecada De hoje Eu falo muito isso Eu falo assim Prestem atenção Tanto que vocês sofrem De ouvir Que vocês são Fracos Você não sabe porra Nem Sabe por quê? Daqui 10, 15 anos Vocês estão falando Nisso alguém Vocês estão repetindo Esse discurso Estão repetindo E a geração Daqui 15 anos Vai ser mais fácil E daqui 15 Vai ser mais fácil E daqui 15 Vai ser mais fácil E sempre vai ser mais fácil Porque Pô Tinha ligado o orelhão Pô Tinha que ligar o orelhão Primeiro a ficha Depois o cartão Já foi uma puta modernidade É exatamente Então é mó difícil Só que E o Sei lá O meu avô Que ele Trabalhava O meu avô trabalhando Nas obras da imigrantes Os caras entravam no meio Da Da serra do mar Para construir Imagina quanto tempo Ficar sem ir para casa Com carta Então ligar Puta Facilidade Então tudo é referência É assim ó A geração de hoje Ela vive numa vida Mais confortável Então ele é adaptado Num ambiente mais confortável Só que essa geração Tem uma situação Que eu acredito Que a maioria dos marmanjão De hoje Os crescidos Nossa geração Não aguentaria 5 minutos Que é o seguinte Lembra do bullying Que a gente sofria na escola Sim Bullying Os caras batiam Só que era o seguinte E a minha ideia aqui O meu trabalho é Pegar uns neurônios Que as vezes estão Voando ali E falar Junta esses dois aqui Para ver Então Vamos pensar nessa ideia O nosso bullying Ele era um bullying Com horário programado Pode crer Então você sofria bullying Da 7 ao meio dia Se o bullying Fosse muito pesado Sua mãe podia pegar você E colocar em outra escola Mudar de cidade Quando dava uns problemas Assim Rumou um abrigo O cara quer matar Põe em outra escola Hoje A molecada de hoje O bullying é 24 24 por 7 E meu irmão Pode ir para a China Os caras te acham Não tem o que fazer Então o bullying de hoje Quando os caras falam Ah, eu sofri bullying Não aconteceu nada Mentira Isso não é bullying Ah, cabeção Não sei o que E um zoava o outro Isso não é bullying Cara, bullying Pessoas se suicidam Por causa de bullying É violento E é violento Mental e físico Então assim O bullying hoje É muito pior Que o bullying de antigamente E as crianças São muito mais preparadas São todos uns mini hackers, né E todo mundo Todo mundo já sabe Fazer coisa É arte Sabe editar coisa Sabe não sei o que Então é adaptação, cara Então a gente pensa assim A vida de um cara 200 anos atrás Era uma merda Será que numa pintura rupestre Não tinha um bullying Você faz um boneco Com um cabeção maior Cabeção E dias incríveis E hoje também Alguns sentimentos São mais fáceis De serem identificados E até De serem Ah, isso Você está sofrendo De tal coisa E você tem mais educação Exato A saúde mental É Você sabe Exatamente do que Você está sofrendo Você sabe Antigamente Na minha época Não tinha depressão Não tinha TDAH Não tinha crise de ansiedade Não tinha síndrome do pânico Era tudo englobado Num balaio Chamado de frescura Exatamente Ou era frescura Ou é doido Ou é revoltado Nossa, o que eu ouvi Que eu era revoltado Hoje em dia Hoje em dia É tudo catalogado Eu adoro Tem uma Uma piada Acho que é do Patrick Já é uma piada antiga Que ele fala Quando eu era moleque Não tinha É É Intolerância à lactose Não tinha criança Com intolerância à lactose Tinha o Douglas Que viu E estava de quarta Que era quando servia Um mingau Então hoje é tudo identificado Hoje a gente sabe O que que é Só que toda vez Que eu vejo o cara Fala Não, porque a minha geração Eu falo Irmão, você tinha antibiótico É Você não sabe O que é vida difícil Você não sabe Você é energia elétrica Você não sabe O que é vida difícil Anestesia Anestesia Cara, minha mina Teve uma crise de Faz uns Um mês mais ou menos Ela teve uma crise de Renal? Baixo do fígado Pera aí Daqui a pouco eu lembro Ela teve uma crise E tal Foi para o hospital E a vesícula Uma crise na vesícula Foi para o hospital Estava vomitando Passando mal Não sei o que O médico veio Olhou Falou Seguinte Amanhã cirurgia Anestesia Lá paroscopia Lá o vídeo Três furinhos Fez um furo aqui Um aqui Um no umbigo Três furinhos Foi, fez Retirou Para casa Falou Salve Está tudo certo Falei para ela Imagina uma crise Dessa Vesícula Há 100 anos atrás Não precisa ir longe Há 10 anos atrás A vesícula ficava Aquele cortão Exatamente Gigante Tem um monte de gente Que tem Arregaço Você sabe que aquela Quando tem a História Pô, está ruim hoje A aula de anatomia Que a pessoa tem Que história Apêndice Apêndice O apêndice Se você procura A história do apêndice Era conhecido como A doença dos sete dias Porque a pessoa tinha E morria em sete dias Porque não Era igual Hoje ela ter assim Um câncer de pâncreas Era ter apêndice Então o cara fala É, porque no meu tempo Não tinha TDAH Trouxa Porque, cara É assim A vida é mais fácil Se eu Se eu nascesse hoje A minha vida Ia ser mais fácil Do que quem nasceu Há cinco anos atrás Isso é fato Agora Uma das coisas Que você falou Que é importante É assim A criança tem medo De falar em público Ah, então não vamos Expor a criança Para falar em público Isso é um erro Isso é um erro Não é a exposição Violenta Não, você tem que ir Vou te colocar lá E que não sei o que Mas você precisa criar O que na A ciência conhece Tem um processo Que chama Inoculação ao estresse Então, por exemplo Como que as vacinas Funcionam, né? Eles colocam A medicina Coloca um vírus Incubado em você Teu sistema De anticorpos Aprende a lidar Com aquilo Cria-se Um sistema De defesa Quando o vírus De verdade entra Ele vai lá E ataca Porque ele aprendeu A criar com uma Inoculação O que que é Inoculação ao estresse? Você põe Pequenas doses De estresse Numa criança Mas não é assim Vai lá na frente Apresenta E nós vamos Você está ouvindo falar Burro É Uma pequena Exato É uma pequena Então, por exemplo A criança está numa mesa Num restaurante Mãe, quero um suco de morango Chama o garçom Fala Garçom O Zezinho quer falar Quer fazer um pedido Animal Ah mãe, mas eu tenho medo Fala assim O garçom é legal Garçom, dá um sorriso aí Para nós Para ver Aí o garçom Pode falar Tá tranquilo Fala aquilo que você me falou A gente está num ambiente confortável A criança não quis falar Você fala E diz para ela Você aprendeu Vou fazer para você aprender Então você põe ela Em pequenos estresses E o que que é importante E o que que é interessante Quando a criança Quer alguma coisa Ela quer um brinquedo Ela quer uma comida Ela quer um passeio Ela tem um aumento De dopamina Então quando sobe a dopamina Ela está muito motivada A fazer aquilo A chance dela falar assim Putz, eu não quero falar Com o garçom Mas por um suco de morango Eu falo E aí ela fala Você colocou um estressezinho E ela vê que não acontece nada Tá tudo bem Eu posso falar com o garçom O garçom anota E aí fala assim Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Você pede para mim agora, né? Isso Vamos fazer um teste Eu estava uma vez com Um filho do meu amigo De quatro anos Assim, a gente estava Numa praça Esperando o meu amigo chegar Menininho, quatro anos Falei, vamos brincar De dar boa tarde Para as pessoas No meio da rua Ele falou, não, mas não pode Falei, vamos ver O que que elas acham E aí uma criança De quatro anos Falei assim, boa tarde A pessoa estava carrancudona Assim, passava E dava mó sorriso Boa tarde, tudo bem Então, cara Essa criança Começa a ver Caramba Falar que as pessoas Não tem Só que o que que a gente Ouve dentro de casa Não fala estranho Não fala com ninguém Falar que as pessoas É perigoso Eu não estou falando E aí Vai acontecer isso, tá? Já vão se preparando aí As pessoas vão entrar No comentário Falar assim Mas eu prefiro Que o meu filho tenha medo Do que ser estuprado E cortar os membros No dia que raptarem seu filho Você vai ver Que não devia ter falado Eu não estou falando Vamos lá Disclaimer Não deixe seu filho Na Praça da Sé Oito da manhã E vá buscar Seis da tarde Não é isso Não é pra soltar ele Numa série Survivor Com canivete na mão Largados e pelados Ele fez esse experimento Não foi lá em Mauá Onde ele mora Exatamente Ele saiu de lá E foi pra uma região segura Uma região que tinha CEP Uma região que o SEDEC chega Abraço Mauá SEDEC chega Mas que chega inclusive Com a Sprinter Que é já uma região De São Paulo minúscula Deve ter quatro ou cinco CEP Só que correu entrega hoje em dia Não, e assim cara E Mauá é muito louco Que assim Toda cidade tem o Morador ilustre É Você fala Cidade tal Nasceu fulano Qual que é o traficante de Mauá Quem é a figura ilustre de Mauá A figura ilustre de Mauá É o Batoré Maravilha Cidade ilustre Batoré Faleceu Faleceu recentemente Mas é o Batoré Você vê que o perfil Estético é bem parecido A gente tem um padrão É, falar que gente de cidade é feia Dá processo A gente não pode Mas você vê né Que o correio de Mauá funciona Mas eu sou Viu, eu tenho lugar de fala Eu posso falar de Mauá É isso que é bonito É O correio de Mauá funciona Igual os telefones Funcionavam antigamente Vai pra um ponto E deixa recado Entendeu Então chega no ponto Que eu falo Só quem quiser Vem buscar aqui Mas vem armado Ó, tem uma entrega Pra você aqui Se quiser vir buscar Mas vem armado Não cara, assim E não tem nada a ver Com o assunto Que a gente tá falando Mas assim A política do Brasil É muito complicada, né Cara, a de Mauá Assim, você vai pra Mauá Você fala Moro na Suíça São Paulo é a Suíça Porque assim, cara O nosso não prefeito Que tá em exercício O último prefeito De quatro anos de mandato Ele ficou dois presos O último Comeu o atual Que talaricó Com a esposa do outro Então assim, cara É prefeito preso É prefeito que não assume Tipo, o prefeito Ganha, não assume Entra com não sei o que O presidente da câmera Assume como prefeito Cara, é uma zona E Mauá Isso que é muito louco Que é assim Mauá tem 500 mil habitantes Lisboa tem 500 mil habitantes Cara, é muita... É? É muita gente Porto, em Portugal Que é uma cidade grande Tem 250 Porto, tem metade de Mauá Metade Só que o nosso grande problema aqui É ser vizinho da capital Então, 500 mil no interior de São Paulo A gente seria uma puta cidade Uma puta cidade Aqui é ninguém Aqui tá no canto Tá no escanteio Ah, e tem uma moradora Que precisa ser falada de Mauá Que ela é importante Vocês lembram uma mãe Que ia no estádio do Palmeiras Narrar o jogo pro filho cego? Lembro Ela é de Mauá A Silvia Prim Maravilhosa Ela é incrível E ela faz um trabalho social animal lá O filho dela, o Nicolas É autista e cego, né? E ela narrava os jogos Ela foi lá pra FIFA Ganhou o prêmio de torcedor E ela era de Mauá, cara Nossa Tá vendo? Um puto exemplo desse E você fala Batoré É, foda, né? Mas é que a... Mas a gente volta no referencial antes Meu amigo, no começo da pandemia Ele mandava mensagem Gente, eu tô super preocupado Teve seis casos de Covid hoje aqui em Lisboa Aí eu falava assim Ah, vai tomar no seu cu Na hora que morrer aí Seis morreram aqui na minha casa A hora que passar de dois mil mortos A gente começa a conversar É, vai Seis esteve aqui em casa É, exatamente Ah, pro inferno, entendeu? É a bendita da comparação A gente tava falando de... Dessa geração e tal Tem um negócio que eu queria Perguntar pra você Porque eu já ouvi alguém falar Do tipo Quando as coisas vão ficando boas Que você vai se preocupando Com outras coisas Então, sei lá Tipo, a minha dentista Uma vez deu um exemplo Porque era tipo A gente tirou O Golias O Golias era o anão Ou era o... Golias Golias era o anão Tirou o Davi da frente Aí você consegue enxergar o Golias Não, o Golias era o gigante Você tira o Golias da frente Você consegue enxergar o Davi Não tem anão nessa história Davi, você acha que era grandão? Não, Davi era um jovem Você acredita em gigante, DVD? Não Marcão Mas tem uma explicação neurocientífica pra isso, tá? Davi não era não Davi era um adolescente Ele tinha quanto de altura? Ele devia ter ali um metro e sessenta Ele era um adolescente E você acha que o Golias tinha três metros, então? Por aí, três metros e pouco Três metros, você acha? Três metros e pouco Por isso que era crente, é foda O Golias tinha uma desregulação no GH Que é o hormônio do crescimento Acontece, a pessoa fica com gigantismo Não tem que estar... Tem um gigantismo Mas o maior que tem Não passa de dois e meio O outro tá achando que tem três Não, Marcão Marcão aí... Não para nem em pé Não, Marcão Outros tempos Você tá falando de outros tempos Existia um gigante Tinha um olho só Não, é Um ciclope Mas ninguém fala que Golias tinha um olho só Mas você tá acreditando em gigante Vai acreditar em ciclope também? Não, não, não É que também é referência da métrica, né? O cara não tinha fita métrica naquele tempo Não, era aí O cara tinha dois metros E o outro era um anão Aí a galera nunca... É que a galera não quer botar o anão É, a maior pessoa é a menor do mundo A pessoa... É tipo isso aqui, olha lá Mas então... Peraí, sua maior tem quanto? Dois e trinta? Dois e quarenta? Não, não tem mais Dois e trinta tem cara na NBA jogando É O Yao Ming, o maior que já jogou na NBA Se não me engano, não tinha dois e quarenta Marcão Nascimento Golias não era grande só diante de Davi Golias era grande diante de todo o exército de Israel Não era só É, Israel Israel é conhecido por ter gente altíssima Não, mas também não é conhecido por ser uma terra de... Aí, ó, dois e quarenta e cinco Não passa de dois e meio Dois e quarenta e cinco, então... Se o cara tinha um metro e meio, que é um tamanho normal Ah, não Um metro e meio O cara já era muito grande Um e meio? Ah, não Não tinha um e meio, não Olha aí O DVD tem um e meio Não tem um e meio Por isso que ele tá tão chateado A minha tem cinquenta e quatro centímetros Bom, vamos voltar no assunto... Então cinquenta e quatro contra um Dois e quarenta e quarenta Então dá quase dois metros de diferença Então é coisa... Referência Referência Aliás, eu queria dizer o seguinte Podcasts do Brasil Quero essa qualidade aqui Alimentar, hein? Muito bom Estamos trabalhando pra isso, hein? Agora tem petiscos, né? Tem uma época aqui que tava muito difícil Não, teve uma... Teve um amendoim que voltou dez programas seguidos O amendoim já tinha contrato com esse programa já Reciclagem Ele tinha, ele era estagiário já Ele já passou por coisa difícil Tem uma época que a gente dava só água E cobrava do convidado Ah, queria fazer uma coisa que eu não vou fazer Que vai cortar a bonitização É, pau e água, né? Enfim É... Quando... Ela falava assim Tipo, às vezes você tira um dente Maior que tá doendo E você descobre que na verdade O que tá doendo não é aquele dente maior É um negocinho atrás que tava doendo E aí fazia... Tipo, pegava na raiz desse dente E fazia esse dente doer Puta, você tirou a tua Então, tipo... Aconteceu comigo Tipo, que eu descobri que um siso Tava com a ponta dele Ele era um siso escondido Ele tava de lado E a ponta dele ficava na raiz do último dente Aí você tirou o último dente Aí eu tirei o último dente crente Que a dorana é nele Porque não tinha... Não tinha como saber Né? Não dava nem... Nem no raio-x aparecia encostando Na hora que ela foi, tirava assim Cara, tava encostando direto na tua raiz E nem no raio-x saiu Essa geração Tudo isso, a gente passou por toda esse... Todas essas conversas Que eu fiz o menor sentido A gente foi pra Mauá Passou por Israel Isso Pra chegar aqui legal É porque assim Por ser uma vida mais confortável Que outros problemas surgem Pra essa geração É o lance de se criar dilemas Preciso criar dilemas Com certeza Então, não sei se é assim Eu preciso criar Mas se cria Então, por exemplo Quando a gente fala assim É... Legislação pra defesa da mulher Certo? Lei Maria da Penha Importantíssima No mundo E é preciso Ter esse tipo de lei Só que esse tipo de lei Só entra em votação Ou é... Aliás, ontem Eu ouvi uma delegada falando Que... A galera fala assim Ah, o partido A O partido B Que colocou a lei Maria da Penha, né? Eu descobri ontem isso Uma delegada falando Que o Brasil tomou a multa Da comissão De direitos humanos Do mundo Assim, do tipo Vocês não estão cuidando Não tem lei no Brasil Então foi uma canetada de fora Pra gente ter Então, quando você ouvi assim É, foi o partido tal O político tal que fez Não foi, né? Tomou uma canetada E se não fizesse A ONU ia vir babando em cima Mas, por exemplo A lei Ela é... A lei da Maria da Penha Por exemplo Ela é muito importante Só que você só consegue Pôr uma lei dessa Numa sociedade Que não tá em guerra Por exemplo Se ela tá em guerra Isso passa a ser secundário Então assim Pra que eu vou fazer Uma lei de defesa Da mulher Da agressão física Dentro de casa Meu irmão Tem fome Bomba Tá o pau Imagina Vamos fazer uma lei dessa Na Palestina Agora Na faixa de Gaza Falação idiota Vamos fazer assim O direito Da criança com TDAH E outras coisas acontecendo Então quando você tem Tempos de paz Quando você já resolveu Algumas questões Por exemplo Hoje Se a gente pegar A população de São Paulo Vamos falar da Grande São Paulo Aqui Que é a região mais rica do Brasil Tirando Mauá Tirando Mauá Mauá joga a média pra baixo Você Tem uma quantidade Um percentual Da população Que passa fome Por exemplo Que é baixo Comparado a história Da 300 anos atrás Que a população toda Passava fome Então Quando você resolve A fome Você resolve Saneamento Você resolve Casa Você fala Bom resolvemos isso Qual que é o próximo problema Que a gente tem Pra resolver Ah Direito das mulheres Então entra em pauta Então eu percebo Que assim O mundo evolui Numa situação Em que Esse tipo Por exemplo Direitos humanos Imagina o direito humano Lá no feudal Que os caras estavam Cortando cabeça E as vezes assim A gente está assistindo lá A série do viking Então alguém fala assim Nossa Devia ser muito legal viver Devia ser legal mesmo Tomar um corte E morrer infeccionado Seu direito humano É eu te matar E não te dar um tapa Na cara depois Só pra dar aquela garantida Entendeu Só pra dar uma zoada Eu não vou zoar depois Que eu te matar Era esse o direito humano Que a pessoa tinha Exatamente Então eu penso assim Que hoje você Consegue ter Leis Situações Pautas Discussões Racismo Homofobia Esse tipo de coisa Porque a sociedade Evoluiu E já As vezes de modo capenga Por exemplo Fome não foi resolvida No Brasil Tem muita gente Passando fome Infelizmente vai e volta Mas uma grande Parcela da população Não sofre Mais com isso Eu Acredito que quem Tá aqui vai chegar Hoje vai ter Uma geladeira Com alguma coisa Pra comer Então A pessoa que passa Fome Por exemplo As vezes fome É um negócio Mas por exemplo Analfabetismo Cara Há 200 anos Todo mundo Era analfabeto O brasileiro Era analfabeto O leiro Era uma coisa Muito elitizada Hoje É difícil Você encontrar Um adulto Que é analfabeto Morando numa Grande capital Então perceba Que esse passou A ser um problema Resolvido Então resolvemos Agora qual que é o próximo Aí você começa A ter Legislação Do TDAH Aí precisamos De interpretação De texto Que isso aí Ainda estamos Meio analfabeto Na interpretação Ainda está puxado E a internet Cara O Maurício Meirelles Fala uma frase Que é incrível Que ele fala assim A internet ainda Está na idade média O ser humano Vida real A gente já está No século 21 2023 Mas a internet Ainda está na idade média A gente ainda se degladia A gente resolve Na porrada Não tem lei Cada um faz o que quer O mais forte sobrevive Então a gente está Na idade média Da internet Então essa Essa coisa de interpretação De texto Cara É incrível Mas só para fechar Que eu já quero abrir Uma coisa da interpretação Então De novo O mundo Será Terá Coisas mais Legislações Assim Ah é frescura Falar disso Claro Porque situações Serão resolvidas Vamos Amanhã Vai ter a inteligência artificial Essa coisa toda Resolve-se o problema De moradia Casa 3D Tem casa para todo mundo Pronto Moradia já não é mais um problema Todo mundo tem casa Qual que é o próximo problema Que a gente vai resolver Só que a gente só vai resolver Aquele problema Quando esse problema Da base Tiver Pelo menos Metade da população Com isso É tipo um castelo de carta A base pode não estar perfeita Mas enquanto não tiver Mal ou menos Para segurar o resto Não evolui Então assim Eu vejo que Quem fala Igual TDAH é frescura Não tinha TDAH No meu tempo Claro que tinha É igual você fala assim Não tinha câncer em 1500 Tinha Só não sabia Que chamava câncer Não dava tempo Das pessoas terem câncer Porque a pessoa morria de tosse Exato Exato Morria de gripe Então você tem lá Cara Na década de 40 Talvez até A Mayara possa Trazer um número Mais apurado Para a gente Mas na década de 40 Você quer um número desse E fala com o DVD Nasceu em 22 Mais ou menos Ele tem Todo histórico Mas assim Na década de 40 Década de 40 A gente está falando de ontem Quando estava Segunda Guerra Mundial Ontem A expectativa de vida Do brasileiro É tipo 40 anos É Hoje a expectativa de vida Do brasileiro É 80 Eu estava conversando Essa semana Com a minha mãe Com a minha tia Que era sobre Caramba Minha avó Quando tinha a idade Da minha mãe Da minha tia Já era uma idosa Idosinha É Idosinha A gente conversou disso também Nesses dias Alguns dias desses Acho que a gente falou disso Idosa e idosinha Cabecinha branca Andando curvadinha Tipo há 30 anos atrás Minha avó está com 92 agora Está 30 anos atrás Ela já era Aí minha mãe e minha tia Com 60 agora 60 e poucos Vivendo Ativaça e vamos Cara é surreal Minha mãe tem 60 Joga vôlei É engraçado ver notícias Minha mãe joga vôlei É engraçado ver notícias De antigamente Que falam No local havia uma idosa De 42 anos É Exatamente Que eram idosos Então você pensa cara Eu preciso Ainda é Alguns casos Eu preciso trabalhar Até os 30 Então assim A referência de vida É diferente De quando você fala assim Irmão Eu estou com 37 Se correr na normalidade Na estatística Eu tenho mais 50 anos de vida Então não dá para agora Tirar o pé Agora E isso muda o jogo Porque agora eu estou voando Na média Eu estou voando Então quando você pensava 40 anos Uma pessoa idosa Hoje o cara que está com 40 anos O que a gente ouve? Pô Eu estou no auge Por que? Se eu vou viver até 80 Se não acontecer Se não acontecer nenhum acidente Pelo meio do caminho Estatisticamente Eu vou viver até 80 E talvez quando nós tenhamos 80 já Nós tivermos 80 Já aumentou a expectativa A expectativa de vida Já foi para frente De repente chegar lá Lá nos 80 A gente fala Caraca Ainda tem mais 20 aí Aumentou a expectativa Exatamente Então tudo é referência Tudo é referência O meu pai Eu estou com 37 O meu pai com 28 anos Com 30 anos Ele teve 28 Eu e minha irmã com 30 Com 30 anos Meu pai já era casado Já tinha dois filhos Já estava Já casa Não sei o que 30 anos Entendeu? E aí eu falo Cara É surreal É muito diferente Mas de novo Referência É bom ou é ruim? Depende Você tem que pôr um do lado Para medir Se é bom ou se é ruim Você falou que ia puxar O negócio de interpretação De texto Porque acho que é um assunto E para variar Óbvio né A gente não usou Uma linha É isso que eu estou vendo Estou vendo Se eu for perguntar tudo Você está me avisando Do horário aí cara Senão eu vou ficar aqui Não Fica tranquilo Vai que tem mais um outro negócio Que eu quero perguntar Depois antes da gente encerrar A interpretação de texto É assim cara É um problema que Tem um pouquinho Da interpretação de texto Que é má vontade Quem está lendo Então assim A interpretação A má interpretação de texto Dolosa Exatamente Dolosa Marcão que termo Não Foi muito bom isso Hoje eu gostei Hoje eu gostei A má interpretação Quando há intenção Quando há intenção De não interpretar Quando se há intenção De não interpretar É isso Marcão você cunhou Uma expressão Que tem que cair no uso Não vai cair Não vai cair O público A IB não vai cair Merece Esse merece Entrar na pauta Mas assim ó Imagina que o cara Ele ama o político Porque o Brasil Porque o Brasil tem isso Também né Pra variar Eu amo O político É tudo na minha vida É Ele tá Fazer alguma coisa Ele te ama também Eu falo que Pra escolher o próximo presidente Você rinha de político Você é igual o Mad Max Você põe na jaula Mano O que sai vivo É o próximo presidente Adoraria Pronto Rinha de político Eu adoraria É uma boa colocação Nossa tem um outro aí Que eu queria muito ver De verdade Eu pagaria o premier Tá ligado Eu tô pensando na galera aí E já tô imaginando Um frota presidente Vários embaixo Tem um outro aí Que vão chegar legal Mas depende né Tem toda uma estratégia Às vezes É verdade Não é só força bruta Tem estratégia Frota não aguenta Cinco minutos de porrada Com o bolo Se tiver equipamento Que ele possa usar Entendeu Exato O bolo vai na madeirada E a gente põe E a gente põe elementos Pra briga ficar boa Tem que ter coisas no ambiente Exatamente Eu gosto desse tipo de briga Mad Max Eu quero viver nessa distopia Eu quero Então assim Imagina que o político A O cara ama o político A E ele tá assistindo Um discurso político B Nada que aquele cara falar Por melhor Verbalização Ele nunca Sempre vai levar Pro lado Zoado Teve Por exemplo O caso que aconteceu Recente do Monarque O Monarque falou uma merda Do tamanho do planeta Ele tava bêbado Ele errou Ele foi antiprofissional Ele usou um exemplo péssimo Ele fez todas as coisas erradas Só que falar que o cara É aquilo lá Que eu não quero falar o nome Exato Que pode cair Concordo É uma Sim É uma Uma interpretação dolosa Sim Tem tanta coisa pra falar Que o Monarque é Exato Não precisa se esforçar Não precisa chegar E é uma exacerbação do termo Tipo Que eu falo né Que aí inclusive Acho que hoje em dia Os dois lados tem isso Que é a banalização De certos termos Ah fulano é isso É Calma Ele não é Ele falou um monte de bosta Isso Ele flertou com coisas E usou um exemplo idiota Mas muito mais Eu acho que por burrice Exato É uma pessoa burra É uma mula Beleza Quem é isso mesmo É Falar que o cara é do partido O maluco do núcleo lá de Santa Catarina Que é outra coisa Entendeu Só que aí vira Chacota E aí quando é sério É a historinha do Pedrinho e o Lobo É É a banalização do bagulho Ah nunca é o Lobo Quando é o Lobo Ninguém dá atenção Eu concordo muito com isso cara Então Existe essa Essa má interpretação dolosa Isso é muito bom Muito graça Isso é muito bom E precisa ser colocado Então Esses dias por exemplo Eu tava explicando sobre Um Um viés Tem um cara que se chama Daniel Kahneman Que ele é prêmio Nobel Um cara incrível Que ele criou o viés Então ele tem o viés Da confirmação O viés de disponibilidade Então por exemplo O viés da confirmação é assim Você acredita numa coisa E você fica caçando elementos Cinais Pra validar aquilo que você acredita Você já tá atravessando o samba Mas você ainda tá buscando O cara já te provou Já trouxe estatística Ah mas estatística É coisa da imprensa Então você fica tipo Sambando ali pra tentar tirar Isso é o chamado Viés de confirmação E aí eu tava falando o seguinte Eu não tenho carro Há quatro anos Então um dia na minha vida Eu dos 16 aos 32 anos Eu tive carro Todos os dias da minha vida Todos Eu nunca vivi um dia Sem ter um carro Chegou um dia Eu falei assim Cara isso aqui é caro Dá multa Cai no buraco PVA Tô cheio de radar Não tenho onde parar Estacionamento 50 pau Pô com 50 pau Eu com lanche Eu não quero E aí tipo Eu cheguei num consenso Que carro Não valia a pena E aí eu expliquei o seguinte Quando alguém me pergunta Alguma coisa sobre isso Eu dou esse tipo de argumentação Ah eu não preciso pagar IPVA Chega janeiro Eu fico de boa Eu chego aqui ó O Uber me larga aqui Acabou Eu não preciso ficar procurando vaga E tal Aí a pessoa fala assim Mas e num dia de chuva no mercado Aí essa aí eu fico quietinho Porque essa aí me desfavorece Tá Então essa eu dou uma Tudo bem Aí eu dou uma Ah não vou Não vou No mercado de ar chuvoso Então eu dou É Faz que nem lá O Chapolin Que o rei fala Eu não quero quartas-feiras chuvosas Porque eu gosto de cavalgar as quartas É Eu e o Climatento Tudo a ver aqui ó Estamos um parceiro Então Aí eu dei esse exemplo do carro As pessoas entravam Nos comentários Desse vídeo Esse vídeo tá lá no meu Instagram No meu TikTok Tá Youtube Tá tudo lá Então ela se falou assim Não Eu sou contra Não ter carro Eu acho que tem que ter carro Porque ter carro é conforto Mas meu amigo Eu não estou falando nesse vídeo Pra não ter carro Ter carro não é a pauta Eu só estou dizendo Que inclusive Eu uso de vieses cognitivos Pra validar uma crença É disso que o vídeo tá falando Eu podia dar exemplo de Gosto de copo transparente O carro foi um exemplo Mas as pessoas entrando Nos comentários Pra dizer Que ter carro é certo E aí eu falo Mano Que loucura é isso Você gosta de carro É igual aquela história Eu sou contra o casamento gay Você vai casar com um gay? Não Então o que muda na tua vida? Só tem uma coisa Que o casamento Polêmica Quem vai ser o corte Só tem uma coisa Que eu sou contra o casamento gay Não ter coxinha na festa Porque um casamento sem coxinha Não é um casamento de Com moral E nem é Nem ninguém Não colocou coxinha na festa O casamento tá cancelado Na verdade eu ia falar assim Se não me chamar Eu fico chateado É Pensa num casamento Que vai ser animado Convida a nós Pensa num casamento Que vai ser animado Então a questão toda Nessa pauta é Essas pessoas que fazem isso Ou as pessoas que usam Um exemplo Pessoal Pra falar do mundo Caralho Então por exemplo Eu acho errado Ter uma lei no Brasil Que defenda as mulheres Porque eu sou homem Eu nunca bati numa mulher Eu nunca fiz nada Então eu Maria da Penha Tem que ser cancelada O que que tem a ver? Não é porque Homem morre mais que mulher Por que que tem uma lei Pra defender mulher Não, tá entendendo? Esses dias até Essa delegada que eu falei Da Maria da Penha Ela falou uma coisa Muito legal Que ela falou assim Às vezes ela vai atender A ocorrência A mulher fala Que o marido Fica violento Porque bebe Ela fala Então quer dizer Que quando ele bebe Ele fica violento Não, só quando ele bebe Ele é um ótimo marido Falei Então é o seguinte Eu vou mandar a viatura No bar Porque ele deve ter Feito um marrom Deve ter batido em todo mundo Porque ele não é violento Deve ter matado Oito pessoas dentro do bar Não fez nada Fez com a mulher Então é Aí ela tava querendo argumentar Que o crime É porque ela é mulher Era a argumentação Da delegada E cara Olha que puta Argumento incrível Você apanha Porque é mulher Porque se fosse Porque ele é violento Ele bate nos caras também Porque violento é violento O cara fala Eu vou quebrar Quem tiver na frente Se for violento Quando ele bebe Na verdade Ele não ia nem Ter o bar preferido Ele ia ter que ficar Trocando de bar Semana a semana Ele ia arrumar Briga em todos os bares Ele sai na moralzinha Do bar Tudo bem E vai arrumar treta em casa Então você vê que Comunicação tá em tudo Então às vezes acontece Da pessoa que tá lá Ela usa o exemplo dela Essa semana mesmo Eu coloquei um vídeo Que eu falei assim A gente tem que tomar cuidado Com as crianças Nas escolas Criança quieta Porque a criança quieta Ela passa nos filtros Qual que é o filtro da escola? Anota Presença Fazer o trabalho Respeitar o professor Não arrumar briga São filtros A criança faz tudo isso Só que ela tá desenvolvendo Uma depressão E ninguém percebe Ela tá ali quietinha Ela entra Ela senta Ela não fala Caralho O capeta lá Que tá dando problema Um dia de tristeza Daquele momento Todo mundo vai saber O que é Por que você tá quieto? Aconteceu alguma coisa? Já vão medir a febre já Já vão medir a febre Esse cara não tem um dia De não viram a depressão O quietinho tem E aí eu disse isso Aí tem Olhem lá Quem tiver duvidando Entra lá e vê o vídeo Lê o comentário As pessoas falam assim Ah, mas agora Ser uma boa pessoa Virou obrigação Tipo assim Isso aí é obrigação Virou sinônimo de depressão Agora tudo é depressão Tem todas essas Mano Aí eu ainda não conhecia O conceito Da má interpretação dolosa Mas como agora eu conheço A má interpretação dolosa Eu já sei o que que é isso Dizer que é copyright Você vai repetir isso No 50 podcast Você vai A referência da onde surgiu A coisa mais importante Que existe na ciência É citar fonte Ah, excelente Tá feito Porque na academia Quando o cara fala assim Não, eu trouxe uma ideia aqui E fala Deixa de ser trouxa, né Porque quando alguém te Conta que a ideia não é tua Fica feio, né Então fala assim Ó, o Marcão Falou pra mim Vai ser o momento Que eu vou chegar mais perto Da academia da minha vida Foi muito bom Mas é isso Porque veja É interessante A pessoa tem a intenção De não entender É Ela quer Ela quer mesmo não entender Ou ela fala assim Não, mas o meu filho é quietinho E a professora me chamou E falou que ele É legal e tal Tá bom O teu filho, um É escola pública É escola pública de periferia É não sei o que Não, é particular Não sei o que Então O teu exemplo Não muda nada O mundo Certo Então porque um Porque aconteceu com você Agora o mundo inteiro Tem que se adequar E aí Não faz o menor sentido Então Queria trazer essa ideia Que cara E aí assim Eu já sofri muito Com Com comentário Ah, uma dica Para de ler Não Eu já sofri muito Porque era assim Eu tinha 10 mil seguidores Estourou um vídeo O vídeo que eu te falei Que eu fui no podcast Dos amigos lá Estourou três vídeos Estouraram três Então um deu Um milhão e meio Um deu dois milhões e meio E um deu sete milhões Na sequência Assim Tipo uma semana Você foi de 10 mil seguidores Para 100 Está 99.8 Estou quase chegando no 100 Então não foi um negócio assim Ah, aumentou mil Aí começou mais gente Reclamar E eu fui Você sentiu num porradão Inoculação Estresse Lembra? Não foi O meu foi O Labezeta Sil De uma vez Então num dia Eu postei um vídeo E cara, assim Porra 10 mil comentários E gente xingando Os caras falaram Que ia matar minha mãe Assim Caralho Mano, a internet Era muito louco É, é maluco E aquilo me deixou assim Eu não vou mais postar, mano O que está acontecendo? Mas aí eu comecei a perceber Ah, também os caras É brabão na internet Ali, né O fake A foto dele Às vezes você responde grossão Aí a pessoa dá uma arregada forte Direto Alguém responde É, que não sei o que Fala assim Fala assim, mano Cala a boca, velho Você é feio Sabe, qualquer coisa assim Porque não precisa ter Você não precisa ter Nenhuma linha Pra poder discutir com gente assim Poxa, eu era fã de você É uma pessoa Dá uma arregadaça Uma que às vezes eu faço Que funciona bem E é legal Que é assim A pessoa fala assim Esse cara nunca pisou numa escola Fala lá um conceito de ensino Aí o cara fala Esse cara nunca pisou na escola Aí eu falo Mas precisa? Achei que era só vir na internet E falar do que a gente pensa Tem mesmo que ir numa escola E dar aula pra falar de ensino Tem quem ainda faça isso? Tem que estudar E falar Rapaz, obrigado por... Então assim Você ironiza E a galera começa a loprar A pessoa Começa a loprar Começa a loprar Mas assim Tem muito maluco, velho Tem muito maluco Muito maluco Então assim Só que a melhor ferramenta de todas É o que você disse É você ignorar É Porque quando você discute Você põe ela no teu nível, né? Você discute Ou melhor, você vai no nível dela, né? E às vezes o nível dela é baixinho Eu gosto muito só de... No começo Hoje em dia a gente não faz mais Mas no começo eu respondi a todos os comentários Então se você foi xingado alguma vez Ou foi retrucado com ignorância Fui eu E aí, cara, era bom que Isso dava um nível de engajamento fodido Porque a pessoa vinha num ódio Tipo a pessoa blá, 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 blá Falava no caminhão Só colocava assim Feia Fala assim Ah, por isso que crente é tal coisa Cara, só batia Assim, de graça E com o arroba nosso Não era com o meu arroba pessoal, não Era com o arroba da empresa Era o estagiário da empresa Batendo a pessoa de... É porque isso Porque aqui eu vou assim Pô, mas ninguém perguntou porra nenhuma também, né, querida? Aí eu falei assim Ah, mas o que quiser vai embora Ai, nunca mais assisto Falei assim Aqui eu não sou porteiro Eu preciso ficar avisando a saída, não Vai com Deus A galera ficava num ódio Aí teve uns vídeos nossos que viralizaram pelo ódio É, pelo... Entendeu? E é maravilhoso Mas todos os meus que viralizaram foi pelo ódio Porque a gente ama com ressalvas, cara O nosso amor Quando a gente gosta, você ama uma... Vamos lá Eu amo o São Paulo Eu torço pro São Paulo Mas eu amo, pô Os caras tão perdendo Peraí Segura Não amo tanto Não sou trouxa Cancelei meus sócios torcedores Os caras tão achando que eu sou quem Então é um amor com asteriscos Quem é assim, ó Quem gosta de alguém Manda mensagem no inbox Não manda o comentário da foto Que tá... Que tá bonitinho Agora vai esse chifrado pra você ver Pra ver se a pessoa não comenta ali Agora o ódio, mano A pessoa odeia com todo o coração dela É verdade Ela é... E eu fico impressionado que é assim Os comentários com 20 linhas Cara, como que uma pessoa... Ela deposita 20 linhas numa coisa que ela não gosta E sabe que ela não escreveu de uma vez, né? Ela escreveu, parou, olhou É, editou Continuou Aí editou Quando vem um de 20 linhas e editado Você vê que a pessoa revisitou o texto Pra te ofender Esse eu até valorizo É Eu confesso que eu gosto É, eu gosto É bom você responder e falar assim, ó Seguinte Perde meio ponto que não tem título Perde meio ponto que se perdeu no argumento Nossa É, então Não, eu gosto de responder Faltou conclusão Obrigado Dota 600 de mil Tá ligado? Quando a pessoa responde com muitas linhas assim Eu gosto de responder com nem li É maravilhoso Parei na terceira palavra Porra E precisa ser dito que tem muita gente que discorda do meu conteúdo educadamente Sim William, acho que esse posicionamento não é legal E dá pra trocar ideia Aí vale a pena conversar Total, total Mas assim, cara Tem uma galera E assim A pessoa, ela tá passando por ali Ela tá de passagem Porque ela não te segue Muitas vezes ela não te segue Principalmente em shorts Ela tá de passagem E reels da vida A pessoa passa Te dá uma xingadola E vai embora Tanto que se uma semana depois Você falar Mano, você entrou no meu bagulho Você me xingou Não sei o que você tá falando Não, nem sei quem você é Eu te conheço Tinha um quadro de CQC Que eles iam na porta da pessoa Que fez hate Isso era genial Isso era maravilhoso Assim, é o seguinte É Você escreveu isso aqui A pessoa Pô, acho que fui eu mesmo Aí trazer a pessoa que xingou Puta, cara E aí? Falar na minha cara agora Malandro Cara, isso era maravilhoso Era uma delícia As pessoas desmontam Desmanchando assim, ó Derretendo É, então Porque atrás de um computador De um celular É muito fácil ser valentão, né? Vamos pra Mauá, mano O anônimo Vem comigo Falar lá em Mauá Primeiro Chega em Mauá com computador Exatamente Primeira coisa Então já começa ali A luta começa muito longe Meu computadorzinho Não serve pra nada Em Mauá Seu computador atira Ele é uma arma De, né? Ele é Nem atira Ele é antibala Não é Exato Ele é uma proteção É de Kevlar O seu negócio Cara, o verdade é assim Cara, você vai ter que ver mais três vezes aqui Não, você vai ter que virar freguês nesse programa De verdade Porque assim, tem tantos assuntos É Tem uns assuntos, uns blocos de assuntos Que eu entrar em sexualidade Não vamos nem começar Não dá Porque é muita coisa É Só de escola, de educação Já tem outro bloco Que, mano, a gente tem que falar um monte Vamos lá, velho E cara, juro assim Você tem que vir sempre De verdade, assim Porque O Espíritu aqui é bom, viu? Gostou, né? Fique à vontade Vamos fazer o ping pong com ele Depois você pede o último ato E a gente termina Vamos lá, Maiarinha O ping pong Rapidola aqui Pra poder Só antes de começar o ping pong Só agradecer Não precisa nem passar Agradecer estúdios Voz aqui Que é onde a gente grava São três estúdios Ali na rua Um grau a dez A partir de cem reais a hora Você pode gravar teu podcast Eles te ajudam Do começo ao fim Link aí na descrição Ao DK Estilo Que tem todos os nossos personalizados Aqui, ó Canecas, roupa O que você quiser personalizar Eles fazem pra você Então Nossos apoiadores aqui Tem que fazer o jabá Vamos lá Eu já volto, tá? Fazia tempo que você não mijava No meio do programa, hein? É, exato O que que aconteceu? Trocou o remédio, querido? Troquei o remédio É o idosinho, né? Que bom Você vê que mesmo com a comparação O DVD vai ser sempre um idoso É porque ele pega várias faixas, né? Médios e população Em qualquer geração Ele sempre vai ser um idosinho É um ping-pong meio diferente, tá? A gente faz perguntas que talvez Marília, Gabriel Marília, meu amor Perguntas que talvez Você nunca tenha respondido, tá? Qual a última mensagem Que você recebeu do WhatsApp Exceto nós, assim? A última Antes de entrar aqui Do André Atchê O André Atchê Eu vi o áudio dele Do André Atchê Do André Atchê Beijo, André Atchê Nós Que esteve aqui E fez o DVD Sentir biliscões Na bunda dele Isso Por favor, assista esse programa A gente vai colocar até aqui Porque O André Atchê É uma das melhores coisas Que já aconteceram aqui Ele é sacana Qual foi a sua última pesquisa No Google? Essa pode colar Se você quiser Isso diz muito sobre alguém A última pesquisa no Google Deixa eu ver a minha Baita pergunta Que a minha sempre atualiza O preço do Starlink Caralho, específico Tá Fui ver quanto custava ter Fiquei sabendo que é meu bosta Eu sigo muita gente Que mora em van E aí uma galera Meio que comprou Esse Starlink aí Porque era Nossa, agora vai Revolucionar Porra nenhuma Tem uma árvore perto Já fudeu Já Já ferrou o sinal Bem mal Eu achei muito legal Porque assim Eu tava esse final de semana Em Paraty E eu fiz um rolê E eu fiz um rolê de barco Que os caras vão levando você Nas ilhas E naquelas comunidades Que é no continente Mas é aquela comunidade Que fica na ponta do continente Que você não tem acesso de carro Tudo por barco E eu fiquei pensando Mano, como é que essas pessoas Tenham que pagar cartão Passa cartão Como é que funciona isso? E aí em um dos quiosques Eu vi o Starlink Da hora Então essa foi a minha última pesquisa Eu procurei Horário do Open Bar Foi isso Minha vida realmente Tá difícil A gente vai te dar um camarim Ok Um pedido extravagante Pro seu camarim O que você gostaria Que tivesse no seu camarim? Puta Um pedido extravagante Eu sou um cara Muito simples Muito, muito Mas você pode A gente fala assim Meu Tá Eu sou o Axl Rose Pode pedir o que você quiser Que a gente vai oferecer No seu camarim, cara Um show de comédia com o André Tchê Com um show de hipnose Com o André Tchê Com o DVD de Com o DVD tomando beliscões na bunda Exatamente Ao vivasso Só pra mim Um show particular Pocket Pocket particular Muito bom Quem te interpretaria Numa versão no cinema? Um filme sobre sua vida Quem faria você? O Dave Grohl O Dave Grohl Ah Agora sim, hein Dave Grohl Porque quem não conhece o Dave Grohl Acha que sou eu Que fala que eu pareço o Dave Grohl Não sei se ele seria o melhor ator possível Mas que fica igual Fica, fica, fica Exatamente A gente ganha nisso, né? E também Mas se alguém precisar de um ator Pra fazer a história do Dave Grohl Exato Já encontrou Tem um DRT, alguma coisa? Ou... Não, tem nada Mas você fez administração Que cobre também o curso de teatro, né? Tem, tem Cobre também Que às vezes você precisa ser teatral Exato Mas assim Uma, se o Dave Grohl não puder Brad Pitt pode... Aí realmente Dá uma forçadela Ou o Batoré É, ou o Batoré que já é da região ali Mas pereceu também, né? Tá difícil Se você soubesse que é o seu último dia O que você faria? Ah, tem que ser uma resposta legal, né? Ficaria com a minha família É meio, meio... Não, pode ser Não, é ruim É, eu ficaria com a minha família Mas essa resposta é ruim Mas eu prefiro o negócio, sei lá Tipo, vou pegar um empréstimo Vou roubar um banco Sei lá Ah, essa é legal Que é o que eu faria Essa é legal Porra, mas no último dia Não dá muito Se der tempo de pegar um crédito tão bacana É Torrar dinheiro Pô, eu acho que... Eu deixaria a fatura do Nubank aberta Com força, assim Falar assim Eu não vou pagar esta porra Não, é tipo isso É queimar todos os cartões Nossa, juro Eu ia usar tanto entorpecente Num dia só, meu amigo Curtindo a vida doidado Nossa Esse último dia ia ser Tipo, horário open bar Eu ia ver Eu ia curtir Você tá nos meus projetos Eu tô nos seus projetos O que eu fiz? É, o camarim dele ia ter você Sentindo a bunda beliscada Pelo hipnólogo Que bom Que bom Essa lembrança Qual o seu palavrão preferido? Caralho Caralho é bom, né? Quer dizer, é uma frase horrível essa É Mas a... Eu vou... Marcão, eu vou pegar essa frase A fala é boa, né? Não é A fala é boa, é... Encorpa, né? Encorpa Você fala, caralho E você sabe que, né? Tudo eu tenho que... A minha mina chama de Zé Palestrinha, né? Aquela fala que eu fico explicando as coisas Mas você vê que o xingamento Olha como neurocomunicação Tá mais na sua vida do que você imagina Quando você xinga na sua língua materna Você sente mais prazer do que... Tipo, eu xinga, fuck Não é gostoso Não é legal Agora um arrombado Agora um arrombado Acho que arrombado é mais legal do que tá Cara, eu amo, eu amo Arrombado Eu uso... O DVD sabe que eu uso isso às vezes Até quando eu não preciso Eu falo assim Oi, aquele arrombado já te mandou mensagem? E a pessoa nem é Até que eu me elogio Até que eu me elogio Ah, esse arrombado como eu gosto dele Sabe que o meu cunhado Ele é sul-africano E um dia eu tava falando alguma coisa E ele tá aprendendo português Ele tá ali Aí quando eu mandei um... Ah, o cara é um arrombado E ele falou O que é... Preciso de mais referências Arrombado E eu falei Como que eu vou explicar isso pro cara? Aí fui... Exato Deu uma explicação ali Mano, esse cara teve uma crise de riso Como é que você explicou? Como que eu... Tipo assim Como que isso... Virou um pirmo Virou um... Large ass Large ass Não é large É large É assim É quase explodido É, exato Porque pra ser arrombado Pra arrombar a porta Você tem que explodir a porta Não é que você forçou a entrada Você arrombar Arrombou É você entrar Sem que nem porquê É você entrar com violência Entendeu? Você já viu um meme Que a notícia sai assim Caixa é arrombado Na madrugada em São Paulo Caixa do banco, né? Caixa eletrônica é arrombado Em São Paulo Aí mostra o caixa eletrônico O perfil do caixa eletrônico Arrombado é você, mano Acho é arrombado Gosto muito De um quadrinho Da turma da Mônica Que é óbvio que alguém fez Alguém mudou o balão, né? Tá o... A Mônica dirigindo E o Cebolinha do lado Aí o Cebolinha fala Mônica A lombada Aí ela fala Arrombado é você É muito bom Entre caralho e arrombado É, gosto muito O que te tira a paciência? Cara Mudo até a face Mudou Mudou o semblante Caiu Não, porque assim É respeito É que eu não quero dar essas respostas Assim, você tira o chapéu Pra... Pra volume Pra corrupção Tem que fazer um quadro só com isso Anota Tem que ter um quadro só disso Né? Então assim, eu não quero dar resposta ruim aqui É respeito, tá? É uma coisa que... Eu sou um cara muito tranquilo, velho Mas desrespeito É um negócio que eu quero voar na garganta Eu não sou desse jeito É um negócio que tireu Mas assim, ó Aquele corno Que tá todo mundo na faixa da esquerda Ele corta todo mundo e entra Ali, cara Meu córtex pré-frontal vai pro cacete Eu quero... Nesse momento eu queria estar no Mario Kart Tá ligado? Eu queria atacar um negócio Nem que explodisse o carro dele Eu volto 800 gerações no meu DNA Aquele homem da caverna mais desgranhento lá, velho Eu fico muito bravo Isso me gera sensações mais primitivas É A gente exame, adora esse tempo Outra coisa que... Já vou aproveitar o espaço aqui Tem um trio É o trio de domingo Lá de casa Lá de Mauá Carro tocando funk alto Isso tudo que eu vou falar é ao mesmo tempo, tá? Eles são simultâneos Tá O carro tocando funk alto O motoqueiro com escapamento aberto E a igreja cantando Gritando lá o louvor Aleluia Pá, 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 pá Créu, créu, senta, senta Eles são muito educados Porque eles falam Senta Puta rua bacana Você mora em Mauá, hein? Não, não é na minha rua Isso acontece na cidade Em toda Mauá O negócio que deve ter em Mauá É a igreja Na nossa gloriosa É verdade Mauá, Sachusset É... Quantos anos o DVD aparenta ter? Pô, mãe, essa pergunta tem aí 25, pô 25 O que que colocou? Vou e o Tareto Filha da puta Não, 20 Gostei muito da pergunta É, 25, não? Obrigado Obrigado 25, mas como assim? 25 aqui, potência De carreira Né? De carreira Deste podcast É 25 de podcast, legal Desse É Um apelido pro seu pênis Puta É Puta Puta que é apelidinho Puta vai, putinha É Girolé, mano Girolé Ah, vai ser foda Girolé é um bom apelido, porra Não, mas por que que... Eu não sei, mano Quando eu era moleque Eu lembrava que você tava falando assim É, vai mostrar o Girolé Era um... Era um... Girolé Girolé A gente nunca ouviu nesse dia Vocês me pegaram desprevenido Vocês tinham que ter mandado essa pauta Girolé Girolé É horroroso Vai Pega do meu Girolé Eu parava na hora Nossa Mas você sabe... Porra Fala que Girolé Não traz tamanho, né? Presta atenção Presta atenção A Mayara assistiu muito Deixa eu pegar do seu Girolé, né? Ela nunca anotou E dessa vez ela vai anotar Porque é o seguinte O bom humor é um afrodisíaco Você não tá pensando por isso Não, é Girolé Mas calma Porque esse Girolé O problema dele é que não traz tamanho É verdade Se você quer um apelido Você tem que ter um apelido que traga Mas aí se não traz tamanho, tá? É o... Mas nem uma pequena robustez Tá dizendo a realidade Porque Girolé O término em E Traz um... Entende? Entendeu? Não é um girolão Não Um girolão Um giroludo O que as pessoas respondem a essa pergunta? Ah, já teve de tudo Já teve cinzentinho, antena É... Qual o outro? Gigante Já teve gigante Agora Girolé Teve muita gente mentirosa mesmo É que esses caras já vêm preparados Não, ninguém vem preparado com isso não Girolé, sabe o que que parece? Parece um instrumento de percussão Criado pelo Carlinhos Brau Não parece? Pega agora seu girolé Vai chacoalhar, vai ser o som dessa merda, né? Vai, Girolé Girolé pra cima, galera! Pode ser uma banda de pagode baiano também É... Vai, no Reboleço Vai, Girolé Muito bom Faça o pedido pra ele que a gente tem que encerrar a questão É o seguinte Aqui nós temos uma tradição que fecha o nosso programa Que todo mundo que vem aqui a gente pede pra nos dar uma prenda de presente Me dá um... Não usar um... Mas é algo muito simples A gente precisa que você escolha alguém dos seus contatos Que você acredita que daria uma belíssima entrevista pra gente Alguém assim no seu nível, né? No nível Borghetti A gente não aceita menos do que isso Mas de zoeira Uma entrevista que você acha que seria legal, não é? Não vai, sei lá, mandar um Zé doidinho na rua de mal Não, eu tenho... É que eu tenho algumas pessoas Posso falar mais de um? Pode falar mais de um Pode A gente vai falando esse quero, esse quero e esse não Legal A gente vai vetando Legal Acabamos de instituir isso Se você falar Hulk Magrelo A gente vai ficar chateado com você Você não volta mais nesse programa Eu sou um cara da ciência Agora eu não posso varzear É verdade Nesse momento O Tente quer muita gente Porque de verdade Nada conta A gente gosta muito dos convidados que vêm aqui Mas tem uma hora A gente tá num momento Que a gente tá meio entojado de alguns assuntos É verdade Então hoje foi um tesão, entendeu? Eu tava até mais acesinho Tá vendo o girolé? Não é? A gente tava animado Não, o girolé Eu tô com ele aqui, ó O girolé pode ser um brinquedo infantil É Que faz barulho Tipo aquela matraca mexicana Então, é isso A gente tá até animado Porque o assunto mais cabeçudo é bom também Pra gente falar dos negócios interessantes Muito bom Porque a gente aprende, não é? A gente tá cansado de receber convidado aqui Que a gente ensina Caralho Tá o miudão O miudaralho Que beleza O miudaralho, velho Vamos lá É Eu tenho uma aluna Que ela é psicóloga do luto Cara Que assunto bacana Gostei Já quero, já quero Eu gosto muito O termo, assim Tudo relacionado à morte Me fascina A Luciana A Luciana até Você é bem estranho, hein, querido? Eu sou, eu tenho isso Eu tenho isso O Marcão, ele foge um pouco Aquela ali Ela outro dia postou do Nadão Bagulho do crime lá Ela tava demonstrando Não, o bagulho do crime é uma coisa Ela posta um cadáver maquiado Cadáver morto Não, não Maquiado E maquiado Ela posta os stories de boa Antes e depois E eu tô passando Legal isso aqui Pô, eu vi uma bunda legal Pô, eu vi uma dancinha legal Aí vem um bagulho mortão lá, velho Ah, vai tomar no cu, velho A gente Eu bloqueei Eu bloqueei Eu bloqueei Eu não vejo mais stories da Luz A Mayara, ela sugeriu Ela é maquiadora de defunto Assim, interessa Eu falei, caralho Bom, o Marcão falou Eu não vejo Não, pelo amor de Deus Pra que isso aí A gente trouxe aqui um cara Que faz E você tá flertando mais do que eu Você não te viu A gente trouxe aqui um cara Que faz roteiro turístico em cemitério Não vim Marcão Não gosto Cabulou Cabulou aula Então é essa Mas desse negócio eu gosto Mas a Luciana é legal Porque já que morreu Já foi mesmo Aí é legal O Lúcio já enterrou Já desmaquiou Já foi a porra toda Não tem toda essa parte Mas assim, a Luciana Ela é o seguinte Ela trabalha muito Muito tempo Com pessoas Que estão fazendo tratamento de câncer Na área da psicologia Então ela dá o apoio psicológico Pra várias instituições Pesadíssima Eu vou ficar triste Só que a pessoa Mas cara É aí que a gente Eu acho que a sacada dela é essa Porque ela fala de vida Top Não, faz total sentido Ela fala Porque ela fala assim Quando a pessoa enxerga que a morte tá muito perto Você tem mais seis meses Você tem mais É hora que a pessoa muda a prioridade Ela entende É muito bom, cara Tem um livro do doutor Drauzio Varela Chamado Por um Fio Que foi um livro que eu li Que é aquele livro que você acaba Que você tá moído, cara Assim Porque é muito triste Mas é muito bonito Que fala exatamente disso Conta relatos de pessoas Que ele atendeu Que eram doentes terminais Que sabiam Que iam morrer Que sabiam Que estavam por um fio Sabe? Então é muito bonito É um tema muito bacana Então a pessoa muda a perspectiva da vida Então, e ela, cara Ela tem uma experiência de muitos anos Ela tem uma pegada assim muito forte E agora ela tá entrando na internet Sempre teve uma atuação nos bastidores Essas grandes empresas de farmacêutica Levam a palestra dela E agora eu tô fazendo um trabalho com ela Na internet Então ela é muito boa E o assunto é muito bom Queremos E você passou E todos os outros Você passa pra nós na encolha Entendeu? Nós vamos deixar E vamos querer Porque aí você vai trazer Uma indicação boa, entendeu? A gente vai Não, eu tenho muita gente A gente vai elevar o nível do programa Maricão Queremos Não é só Vamos fazer o E mesmo assim a gente fala umas besteiras No meio, fala Fica bom Fala, porque é Exato Não, mas ela, cara Fica gracioso Fica gostoso Mas a gente falando umas coisas De verdade A gente tá Tem épocas que a gente passa Que a gente fala assim Odeio, hein E vamos Vamos dar um É Mas assim, já quero Eu sei que tá no ar Isso não é assunto Pra se conversar no ar, né Pra gente não Gastar a hora da audiência Mas assim Eu conheço muita gente, cara Eu indico 100 pessoas Pro podcast Por favor Precisamos A minha irmã É que a minha irmã não mora aqui Mas a minha irmã É piloto o maior avião do mundo O A380 Como assim, cara? Como assim? Ela pilota na Emirates O maior avião de passageiros do mundo Mas por que você deixou pra falar no final? Puta, assunto bom É, porque senão você só quer falar dela Os caras não querem falar de mim Mas... Cara, assim, ó De verdade Você vai ter que voltar É Nem na tempo de mandar Assim, você vai ter que voltar Porque a gente tem uma caralhada de assunto Pra falar ainda E a gente vai querer essa lista toda A gente quer... Você vai voltar aqui algumas vezes, cara De verdade Que a gente precisa... Se quiser voltar todo mês também, ó Tem uma agenda, viu? Uma vez por mês Se quiser vir Faz o quadro De verdade Se quiser... Ó, tá aqui no ar, hein? Se quiser... Eu tô... Pode vir todo mês Eu tô com alguns aqui no estúdio Aliás, o estúdio é muito bom ver Que vocês fizeram até o Merchan Aqui sempre bom Maiara ali na... Nas picapes A nossa DJ ali atrás Não, assim, exceto o pessoal de direção O estúdio é incrível É verdade O pessoal da técnica é uma bosta Mas o... Inclusive aproveitar e dizer aí Pro nosso querido telespectador Que você tá se despedindo dessa sala hoje Exato Você não vai nos ver mais nesse ambiente Nem nós, nem ninguém Nem ninguém Nem ninguém Essa sala hoje está sendo desfeita É o último, último podcast nessa sala A gente foi o primeiro podcast que gravou Nesta casa Nesta estrutura aqui Nesta estrutura E seremos o último O último A gente abriu a porta e fechamos Isso é bonito, hein? Que coisa maravilhosa Por favor, pode... Ao invés de um áudio Posso fazer um vídeo? Pode fazer um vídeo Estou chamando pra ela Pode fazer Porque aí ela já simpatiza com nós O meu medo é se não simpatizar Então vamos ver aqui Peraí Ô Maiara, bota o elementar na tela Pra mostrar Vamos mostrar Ela vai ver ping pong E vai achar que é o programa Do podcast do Hugo Yama Oi, goleiro Oi, goleiro Oi, goleiro Oi, Lula Tudo bem? Eu estou aqui, ó No elementar podcast Elementar show Aqui, ó Olha só, hein Vim pra cada DVD Peraí, prendi no fone Olha lá, ó Ele quer convidar você Pra um negócio E a gente quer que você venha E a gente quer que você venha Nesse negócio Convite bom Você sabe que eu não te boto Em furada, né? Depende Não sei Aí também você está prometendo Demais, né, querido? Também a gente não sabe Então o negócio é o seguinte Eu estou participando aqui Eu estou ao vivo Isso aqui está gravado As câmeras estão registrando Depois você assiste lá Estou fazendo aqui ao vivo pra você Eles me fizeram um desafio Você tem que indicar Uma pessoa pro podcast Muito incrível E eu falei do teu trabalho Da psicologia do luto E eles já adoraram E querem você aqui Então, acabei de passar Que você vem falar Falei que isso era legal Contei aquelas mentiras todas Que a gente combina Antes de chegar E eles vão te chamar Então eu tenho certeza Que o papo vai ser bom Valeu Venha, venha, hein Queremos Estamos te aguardando E o estúdio vai ser diferente Isso aqui já era Isso aqui foi A gente está dentro de um container Beijo, Lu Valeu Isso é maravilhoso Cara, obrigado demais Cara, puta papo bacana Não usamos uma linha Nessa porra Que delícia, velho Não, vou parar de fazer pauta Com algumas pessoas É bom assim, não é? Eu gosto só pra ter uns lembreitos Eu queria a caneta Porque eu tinha uns 15 assuntos Que eu queria Eu tinha que ir lembrando no meio Porque senão eu ia esquecer A gente A gente Sabia que ia ser legal Ele me mandou assim Ele falou assim O que você acha? E aí, bora? Porque assim, eu sou o veto desse programa Eu sou a China, a Barra Rússia Entendi Ele tem poder de veto Porque eu Ele não tem limite É que eu sou o responsável Por convidar as pessoas Comitê de segurança É Que é o poder de veto Que assim Eu sou o cara que chama as pessoas E aí, como eu chamo Eu tenho que buscar convidados Então é natural que o Marcão corte alguns Cara, o DVD não tem limite Você soube essas coisas que vêm pra minha mão Não, mas Assim, nível Agora sem zoar mesmo Profissional Ó, tem um cara que chama Omar Salé O cara é Habib Ele é advogado empresarial Mano, sabe assim Que falência Pô, o filho O pai moda Deixa pros fios Quebra a empresa O cara é advogado de empresa Esse cara é brabíssimo Muito bom de trazer aqui Tem a Marcia Jorge A Marcia Jorge Ela é uma estilista E ela é psicóloga Ela fala de comportamento Com a moda Então uma coisa Interessante Incrível que ela fala é assim A primeira coisa O primeiro ponto que você pega uma pessoa Que tá em estado depressivo Ela começa a se vestir mal Ela não liga mais Pra tamanho da roupa Cor, combinar Ela vai meio que E a Marcia Jorge Ela tem uma carreira incrível Ela trabalhou Ela foi estilista do São Paulo Fashion Week Ela vestiu a Gisele Binschen Ela vestiu a Naomi Camp Ela fez várias coisas Ela é sensacional Recomendo muito Tem a minha irmã Que não mora aqui Mas quando tiver Nós queremos Muito específico E maravilhoso Cara, mas tem uma galera Assim muito boa Excelente A gente vai trocar Bastante figurinha A gente quer que você Entre no grupo No grupo besta Que nem nós E no grupo De pessoas que a gente gostou Que a gente quer que vire amigo Então grupo besta Eu aceito É isso Só faço parte De grupo besta Besta que nem nós Porque rolou muito fácil Muito legal Obrigado demais Quem quiser seguir você Cara, o William Burguetti Neurocomunicação O William Burguetti É meio ruim de escrever Então se você coloca Neurocomunicação nas buscas Você me encontra Já vai achar Melhor ainda É isso Instagram bem feito É isso Tá vendo Obrigado DVD Valeu Marcão Segue nós Arroba Elementar Show Segue lá nos canais de cortes Clica aqui Você vai ter que botar O programa do Magicamente Aqui no Porque a gente falou Não, porque o povo tem que ver Tua bunda sendo beliscada Tá bom Vai estar aqui embaixo Tá bom Eu faço isso Clica nas coisas na descrição Um abraço Toda terça e quinta tem mais Até mais E aí DVD Como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca Marcão Todo dia eu tô eu na loja Com a listinha do pedreiro ali Porque quando ele chega O material tem que tá em casa né Cara, não vai mais na loja não DVD Descobrir a Home On Home On.Digital Vai mudar a tua vida Você pode comprar Desde o alicerce Até a decoração da sua casa Muito mais praticidade Muito mais fácil E eles entregam na porta da tua casa www.homeon.digital Muda a tua vida Muda a tua vida Obrigado.